Olá, meninas! Boa noite! Quem já tá aí pra começar a nossa aula? Que hoje eu acho que eu consegui chegar no horário, deixa eu ver, 8 e 8. Cheguei até adiantado, ó. Não tem ninguém aí? Meninas, começamos a nossa aula. Vamos baixar aqui. Quem já tá aí pra começar a nossa aula da Bolsa Praia? Enquanto isso, eu vou arrumar aqui o celular já pra poder responder vocês. Eu não consegui compartilhar porque eu ainda permaneço bloqueada. Devo estar saindo do bloqueio aí no sábado. Dá um oizinho aí, um joinha, quem já chegou. Microfone, né? A pessoa tá falando baixinho, ninguém deve estar escutando, eu tava sem microfone. Então, vamos começar a nossa aula. Aproveita que tá no início do vídeo, compartilha lá nossa timeline lá, porque eu não consigo compartilhar. E tem muita gente que não consegue ver nossas aulas aí, porque eu não consegui compartilhar. Então, quem puder, faz favor de compartilhar aí. Boa noite, meninas. Meninos, boa noite. Tem bastante meninos aí assistindo nossas aulas ultimamente. Então, meninas, vamos começar a nossa aula, porque já tem 40 pessoas assim, do nada. Deixa eu só levantar essa luz aqui, que não precisa, né? A luz pra aparecer todos os detalhes sórdidos do rosto da pessoa. Então, vamos começar a nossa aula. Fiquei cego olhando pra luz. A nossa aula de hoje, eu botei lá umas bolsas lá, que eu risquei, gente, fui eu que desenhei. Claro que a gente tem, no sexto sentido da gente, lá na memória, né, fotos que a gente vê. Deixa eu arrumar aqui. Mas, eu desenhei aquelas bolsas lá no braço. Inclusive, tá até ali, ó. Olha ali, ó. Que eu desenhei e a que eu fiz hoje, eu pintei. Tá lá, pintadinha lá em cima, lá pra mim, olhando ela e fazendo. Então, gurias, a primeira peça que eu fiz, eu postei. É uma peça colorida. Por que eu fiz colorida? Porque eu queria ver todos os detalhes que eu tinha que tirar e que eu teria que acrescentar no decorrer da aula com vocês. Já a segunda, eu fiz uma coisa mais discreta, mais praia, mas dentro do contexto que você pode tanto usar na beira da areia, lá, jogar na areia, como falam, como você pode sair pra jantar tranquilamente com essa bolsa. É uma bolsa que, se você quiser, é uma bolsa pra vender ela bem mais simples, você não coloca forro, você não coloca zíper, você bota só um botãozinho emantado e tá de boa, gente. Você pode fazer ela de duas versões, uma versão mais sofisticada e uma versão mais simples pra estar vendendo aí. Então, com a versão mais sofisticada, você vai usar um material melhor? Com a mais simples, um material mais simples, né? De acordo com o que você vai vender aí. Então, a bolsa é essa aqui. Vamos... A bolsa é essa aqui, deixa eu virar vocês aqui. Vou baixar vocês aqui um pouquinho. Tá aqui a nossa bolsa. A bolsa é essa aqui. Gente, ela é um amor. Adorei essa bolsa. Eu fiz umas aplicações, porque essa aqui vai ficar pra mim bem colorida. Adoro uma coisa colorida. Tá? Então, ela tá... Dentro ela tem uma almofada, uma coruja de almofada. Então, é uma bolsa que você pode estar passeando. Segundo meu marido, não pode ir pro supermercado, né? Porque tu chama muita atenção andando no supermercado. Mas eu vou, não tem problema. Olha aqui a bolsa. Deixa eu baixar vocês um pouquinho pra estar vendo a bolsa. Ó. Então, olha só a bolsa. Tá de boa, né? Dá pra sair de boa aí nos lugares. Vou tirar a almofada que ela alargou pros lados. Mas tá aqui, ó. Então, é uma bolsa bem legal. Pode estar usando na mão. Então, eu não sei de vocês, mas eu, se eu vou pra beirada de uma praia, eu levo toalha, protetor solar, fone de ouvido, uma escovinha de cabelo, um creme pra passar nos cabelos antes de ir pro mar. Então, assim, ó. Bolsinha pequena pra beira de praia comigo não rola. E muita gente também não. Então, não fiz bolsinha pequena. Fiz bolsa praia grande. Como eu disse, você pode estar usando um material mais simples. Esse material aqui é um nylon estruturado. É um nylon impermeável. Ele não vai molhar ele. Não vai molhar a estrutura dentro dele. Porque ele é totalmente impermeável. Atrás, eu coloquei um zíper. E dentro o bolso também é impermeável. Porque como vocês me conhecem, eu só uso o nylon capa pra fazer meus forros. Então, todas as peças que eu faço são impermeáveis dentro. Então, se virar um creme, um protetor solar lá de boa, não vai ter problema nenhum. Aí, eu fiz um zíper. Esse zíper aqui eu fiz ele com um viés aqui, mas o outro eu já fiz ele embutido. Então, vocês vão ver que ele é embutido, ó. Eu não vou meter esse zíper. Eu vou deixar o link aqui abaixo. Esse zíper aqui, o Rafael Bernardes ensina a fazer esse zíper aqui. Eu aprendi vendo os vídeos dele. Então, é um tipo de zíper, que eu acho que até botei o curso do lado errado, mas enfim. Vocês olhem lá, eu vou deixar o link aqui abaixo. É um tipo de zíper usado muito em bolsa mais sofisticada, tá? Essas bolsas mais estruturadas. Esse zíper aqui eu botei viés dos dois lados e finalizei ele. Também pode ser feito. Como eu disse, querendo usar um botão imantado fica de boa também. Eu fiz ele na maneira que se faz aquela bolsa mais sofisticada, aquelas mais estruturadas. Parece um morango, né? Na realidade, ela não é um morango. Era pra ser um estilo de tulipa, né? Que vinha aqui, mas aí eu achei que ia ficar muito cara de todo mundo fácil. E aí, eu fui desenhando, fui riscando, fui tirando aquela formada da tulipa e ficou com o formato de coração. Aí, meu filho disse assim, gente, mas isso aí é um coração, mãe. É um coração, amei. Tá? Então, tá aqui. Deve ser daqui uns dias o mês do coração. Não sei se já é agora o mês do coração. Já tem até a bolsa. E aí, gente? Deixa eu virar vocês aqui. Vamos começar nossa aula. O que eu usei de material? Eu usei um sintético que imita uma palinha. Uma palinha sintética. Bem legal. É o mesmo material que eu fiz a minha bolsa tiracola, aquela pequenininha. É o mesmo material, porque eu achei que super combina. Pra fazer os detalhes contrastantes, eu usei um outro sintético mais nobre. Que eu também não sei o nome, gente. Eu vou deixar o nome da loja lá que eu compro o meu material e vocês podem entrar em contato. Descobri que eles têm Facebook. Vocês podem entrar direto no Facebook deles e mandar recadinho lá e deixar eles tudo louco lá pra responder vocês. Então, ó. Esse material mais nobre é um... Ele, na realidade, ele é tipo um... Como é que eu vou dizer? Ele é um PVC, mas mais nobre. Tipo um... Um curvinho. Só que atrás ele não tem a malha do curvinho. Então... É, não sei dizer o que que é. Pergunta lá que eles sabem dizer o que que a Ana comprou aqui pra última live dela que eles dizem pra vocês. Tá, gente? Então tá aqui, ó. Pode ver que é uma cor mais sofisticada. Então, como eu disse. Aquela ali é bem beira de praia, porque, né? É uma coisa muito colorida. Essa aqui você pode usar até no dia a dia. Não precisa ser na praia. Então, eu achei muito legal. Tá? Estruturei com nylon 600. Passei cola de contato frente e verso do... Não. No material principal. E no meu... Nylon 600 eu passei cola de contato. Quando estava quase seca, eu colei. Pra ficar bem coladinho e estruturado assim. Tá, gente? O que mais? Vamos descer agora pra iniciar a aula aqui. Sintético, sim. Toda a bolsa é no sintético. Por quê, gente? Porque você não vai fazer uma bolsa de tecido pra beira da praia, né? Vai ficar podre. Não tem como uma bolsa de tecido em beira de praia. E aí, eu procurei fazer uma... Uma bolsa que você pudesse tanto usar ela no tecido pra usar no dia a dia. Fazer um modelo aí pra estar vendendo. Como você podia também usar na beira da praia. Quem me conhece sabe que eu adoro peças. Que tem mil utilidades. Não só aquele... Aquela finalidade. Então, aqui, gente. Cortei o meu molde lá. O meu molde vai assim. Gente, não tinha como botar no PDF ele em quatro. Então, ele vai em cinco peças. Eu vou explicar aqui pra vocês saberem... Como imprimir lá e montar. O meu molde foi feito assim, ó. Então, o que que eu fiz pra poder botar o molde lá? Eu dobrei aqui, primeiro. E tirei essa parte aqui, ó. Os dois lados. Dessa parte aqui. Então, vai duas folhas assim que você vai unir aqui as duas folhas. Tá? Aí vai unir essas duas pra debaixo. E essa parte de cima aqui, ó. Deixa eu dobrar aí. Essa parte de cima aqui, ela foi em três. Então, ela vai essa, o meio e a aqui. Então, eu botei assim, ó. Ele de avesso pra mim. Onde tá a parte do zíper de frente pra mim. Que no caso aqui, ó. Vocês vão ver que uma parte é maior. Se você notar... Até pra achar o meio dessa peça é bem complicado. Porque não tem... Ela é maior. Esse lado é maior todo do que esse aqui. Eu não fiz... Não quis uma coisa simétrica. Eu quis uma coisa que saiu... Desenhei e saiu isso aqui. Tá? Daí não quis mudar. E se não ia ficar como todo mundo. E aí, eu dobrei... Eu dobrei aqui e dobrei aqui. Então, vai assim, ó. Emenda um, dois, três, quatro, cinco. E aqui vai assim, ó. Emenda um, dois, três, quatro. Só que o quatro aqui vai pegar as duas peças. Então, vai pegar do meio um pouquinho e essa aqui. Então, você vai primeiro montar essa parte aqui. E depois, essa aqui e une essas duas montadas aqui. É a única maneira que eu achei pra vocês poderem estar imprimindo numa impressora normal aí. Porque ninguém tem dinheiro pra estar imprimindo em A3 o tempo todo, né? Tá? Eu vou mandar isso aqui, ó. Por que que eu vou mandar isso aqui? Ai, senti um mosquito na minha perna. Porque eu fico todo empelotado. Isso aqui eu vou mandar porque caso a pessoa queira aqui, ó. Que eu ia fazer isso nela. Modificar um lado dela e botar de outra cor. Já tem o molde aqui até com a margem da costura. Então, você vai cortar o molde aqui. Naquele molde que vai lá. E pra fazer os dois tons aqui. Se quiser, dois tons aqui. Tá? Eu ia fazer, mas achei que ia ficar muito colorida. Desistir, ainda bem. Porque ia ficar um carnaval. Ai, gente. Então, aqui. Como é que eu fiz isso aqui? Aqui, eu peguei o meu molde. Vamos lá no molde de novo. Cortei meu material lá. Mas pra cortar o material, esse aqui, ó. Eu dobrei essa parte aqui quadradinha. Tá? E aí, eu fui lá no meu material. Uma coisa bem importante pra vocês prestar atenção. Quando você for cortar um lado. Ó. Fui lá e cortei meu material na frente dele, né? Aqui. Vocês conseguem ver, meninas? Então, eu fui lá e cortei aqui. Quando eu for cortar o ouro, a parte de trás da minha peça. Eu vou espelhar isso aqui, ó. Eu vou virar assim o molde, ó. Por quê? Porque são lados diferentes. Então, quando você unir, se você não espelhar. Vai ficar ao contrário. E aí, a parte maior vai ficar pra esse lado. E não vai se unir lá em cima. Então, não esquece. Cortei o meu molde aqui no material. Vou espelhar ele. E aí, eu corto de novo. O que é espelhar? Viro o molde e corto de novo. Sempre com o material na mesma posição. Aí, feito isso, eu fui lá e cortei a medida aqui, ó. Dobrei aqui, ó. Bem na cintura ali, ó. Isso aí eu nem vou mandar medida. Vocês vão saber pegando o molde. Dobrei lá a medida. E aí, vou deixar... Quando eu cortar o material, tanto esse quanto esse, eu deixo a margem de costura. Porque não está com margem de costura o molde. No caso, pra esse corte aqui. Ele tá com a margem de costura toda aqui. Mas não aqui. Aí, o que que eu fiz? Eu peguei meu material. Peguei a parte marrom. Botei em cima dessa parte aqui, ó. Ó. Fui lá na minha máquina. Ó, tá assim, né? Fui lá e peguei meu marrom. Botei em cima, frente com frente. Passei uma costura. Quando eu virar, eu vou ter essa peça presa. Vou passar uma costura de arremate aqui pra dar um acabamento. Não esquece de usar óleo na hora de trabalhar com esse material. Porque senão vai enrugar todinho e ficar horroroso. Quando eu virar, eu vou ter essa peça assim, ó. Tá? Aplicada. Ó aqui a costura. Vocês conseguem ver? Acho que agora a câmera focou. Tá? Aí, você vai ter esse acabamento. Feito isso, você vai pegar um nylon 600, que é a estrutura. Ou vai pegar um TNT 150. O que você for usar de estrutura. Eu só não aconselho usar mantas R1, R2. Porque é uma peça que não é pra ficar mole. E a manta R1, com o tempo, ela vai ficando molenga. Então, ainda mais se ela pegar sol. E isso aqui é uma coisa que aquece. Então, é bom não usar a manta R1, nem manta R2. E aí, eu vou botar num nylon 600, ó. Vou passar cola no nylon 600 e nesse material aqui, que já tá montado. E aí, quando tiver quase seca, eu vou lá e colo. Quando eu colar, vai ficar assim, tá? Então, é uma situação bem básica, mas muita gente não sabe. Feito isso, vamos reservar a frente e costas da peça. Vou fazer um zíper, ó. Esse zíper embutido, eu também vou deixar o link aqui abaixo. Na última aula que eu ensinei a fazer a outra bolsa, eu ensinei a fazer zíper embutido. O vídeo tá no YouTube. Então, assim, mas eu tenho no YouTube um vídeo específico ensinando a fazer isso aqui, ó. Porque você não pode estar ensinando toda aula que eu faço o mesmo zíper, porque é o mesmo zíper que eu uso em todas as minhas peças. Então, dá uma olhadinha no link que vai ficar aqui abaixo, como fazer zíper embutido. Deixa eu ver o que vocês estão falando, que eu não tô conseguindo ver você. Só um minuto. O que mais? Ó, tô ao vivo aqui mesmo. Tá? Então, feito isso, eu vou fazer meu zíper. Uma coisa aqui no meu zíper. Não tem, gente, como medir daqui pra cá. Porque, assim, ó. Aqui é menor, aqui é maior. Aqui o meinho não é no meio. Como é que faz, Ana? Vou explicar pra vocês agora. Presta atenção nessa parte. Sim, as minhas peças de Natal eram no sábado a aula, gente. Quinta-feira bolsa, sábado, sábado, Natal. Eu não ia fazer bolsa, mas, assim, como estão me pedindo muito pra fazer bolsa, o pessoal tá querendo muita bolsa, eu ensino a montar as bolsas como eu faço as minhas bolsas. Não é que eu seja professora, eu ensino exatamente o que eu faço. Isso aqui não é tecido, é um sintético. Já falei no início do vídeo, depois que terminar, vocês podem dar uma olhadinha no vídeo. No início, pra mim, não tem que ser repetitivo aqui com quem já começou no início, tá, gente? Calçador deslizante. Olha, Patrícia, eu não uso calçador deslizante, nem uso normal. Nunca troco meu calçador da máquina. Eu só uso olhinho e vai tudo de boa. Tá, então, vou fazer a explicação aqui de como a gente vai prender esse zíper aqui. Depois que eu já estruturei a minha peça, ela já tá pronta, coladinha, eu vou pegar essa minha peça aqui e vou fazer isso aqui, ó. Ó, aí você vai dizer assim, mas Ana, não emendou lá, não uniu as peças lá, não uniu. O meio não ficou no meio. Acho que tu mandou o molde errado. Não, gente. Foca aqui, ó. O meio que você vai achar da peça vai ser por essa parte, porque é a única parte que ela tem os dois lados no mesmo tamanho e reto. Então, como é que a gente faz isso? A gente dobra e une essa parte quadradinha com a outra parte quadradinha aqui. E vamos achar o nosso meinho aqui, ó. Ó. Tá? Feito o meu meinho aqui, eu vou vir aqui, ó. E vou marcar quanto que eu quero, aonde eu quero o meu zíper aqui. Só que tem uma coisa, gente. Você tem que cuidar na hora de colocar esse zíper, porque nós temos alça aqui pra colocar. Então, como que a gente vai colocar essa alça, Ana? Você não consegue medir lá em cima, gente. Aqui eu vou ser bem sincera com vocês. Vocês vão ter que ir mais que no olhômetro. Você coloca o seu, primeiro o seu, o espelho do zíper aqui, coloca o seu zíper, instala ele. Depois de ele instalado, você monta as alças. Então, aqui, ó. Voltando ao zíper aqui. Qual é a medida que eu deixei aqui pro meu zíper? Vocês sabem que eu sempre deixo dois centímetros a mais pra cima e dois pra cada lado, né? Quando eu vou montar um zíper. Quem viu meus vídeos anteriores, eu digo isso nos vídeos anteriores. Mas pra quem tá hoje, eu sempre quando vou cortar um saco pra fazer esse saco aqui, ó. Ó. Quando eu vou fazer esse saco, eu vou fazer uma explicaçãozinha bem rapidinha aqui pra vocês. O que que é os três centímetros, Ana? Os dois centímetros, Ana? Eu deixo dois centímetros em cima, até três pode deixar em cima, e dois em cada lado. Então, eu pego a minha régua, ó. Vou pegar a minha régua, vou tá com o avesso do meu saco lá, que eu vou fazer meu bolso. Então, vamos dizer que isso aqui é a extensão toda do meu saco. Aí, eu vou pegar aqui e vou medir aqui dois centímetros do final do saco aqui, ó. Ele tá cortado retinho, tudo direitinho. Então, medir dois centímetros aqui e dois pra cada lado. Então, aqui, ó, eu inicio em dois. Deixa eu só botar reto aqui pra poder explicar reto, certo. Eu inicio em dois aqui e vou até a ponta lá em dois. Tá? Vim aqui em dois. Daqui aqui, eu tô em dois também. Aí, o que que acontece? Quando eu vou fazer o bolso de fora, gente, eu sempre puxo bem aquela parte ali. Eu expliquei isso na última aula. Então, como eu puxo bem, eu nunca, não deixa um e-mail. O correto seria deixar aqui no meio, um e-mail, né? Deixa um e-mail, todo mundo deixa um e-mail. Só que o que que acontece? Quando você puxa bem a peça e passa um pouquinho o tecido principal pra dentro, você meio que abre aquele zíper demais. Então, o que que eu faço? Eu não chego a um e-mail. Ó, eu vou aqui, ó, e antes de chegar um e-mail, não sei dizer quanto, assim, mas assim, ó, que eu vejo que tem uma brechinha ali. Não chega a meio centímetro, gente. Ó, eu venho aqui em risco. Ó, o outro risco. Porque o e-mail seria a largura, né? A largura daqui, né? Pra botar o zíper. Então, antes de chegar o e-mail, não sei explicar quanto, mas assim, ó, um pouquinho menos. Porque não pode ser muito menos, senão eu não consigo aplicar o zíper. Eu venho aqui e faço o risco. Tá? Aí eu faço esse risco aqui. E venho aqui, boto a minha régua em cima e faço o meio dele. Ó. Por que que eu faço esse meio? Porque vai ser nesse meio aqui que eu vou cortar. Então, essa parte de explicação tem no vídeo lá que vocês vão ver. Mas eu queria explicar essa parte aqui do e-mail, porque no vídeo eu ensino com um e-mail. Só que eu esqueço de falar pra vocês. É, um e vinte e cinco mais ou menos. Porque o que que acontece? Quando você... Quando eu boto aqui, ó, eu faço duas costuras aqui. No vídeo eu ensinei. Principalmente na última aula. Eu ensinei isso bem legal na última aula. Que foi na primeira aula de bolsa que eu fiz esse ano. Gratuita. Tá lá no YouTube, é bolsa saco, acho que é o nome. Uma marronzinha. Então, o que que acontece? Quando eu boto aqui, eu puxo bem isso daqui. E eu não faço a costura como todo mundo faz. Eu faço duas costuras. Eu faço um... Tá vendo lá, ó. Se você notar, eu tenho uma costura aqui e aqui. Eu faço a moldura com a costura. Aqui eu até nem puxei bem, ó. E ficou aparecendo ali. Depois eu vou ter que dar um acabamento. Mas se vocês olharem lá, ó. Não tem, ó. Não aparece ali, ó. Tá? Então, o que que acontece? Eu puxo bem puxado. E eu, quando vou costurar, eu, Ana, eu costuro do avesso. Eu não viro a peça. No vídeo eu ensinei vocês virando a peça e costuro aqui. Mas eu, no meu dia a dia, eu viro do avesso. Eu boto aqui, ó. Estico bem. Boto o pé de máquina encostando ali, ó. Passa a costura. Quando eu virar, eu vou ter a costura perfeita. A costura fica perfeita. Então, faz isso. Um pouquinho menos que um e meio aqui, tá, gente? Acho que isso foi bem fácil. Boa noite pra quem tá chegando. Meninas, compartilha aí pra nós o vídeo, por favor. Nos grupos eu não consigo compartilhar em nenhum grupo. Sem quem puder compartilhar aí pras meninas, por favor. Aí, vou fazer esse zíper e vai ficar assim, ó. Tá? Eu não dou muita bola pra aquela coisa de começar na esquerda o zíper. Então, vocês vão ver que eu tenho bolsa aí iniciando da esquerda pra direita, da direita pra esquerda. Então, não sou muito adepta a essas mania aí. Essas regras, né? Nem é mania, são regras. Eu faço a bolsa do meu jeito. Então, meu jeito é isso. Aí, eu fiz esse zíper aqui. Aí, volta lá, gente, que eu esqueci de falar pra vocês. Aí, eu peguei aqui, ó. Marquei meu meinho lá. Que bem no fim já fui pra outra explicação. E eu vou pegar minha régua. Deixa eu pegar a treina, que é mais fácil. Ah, é preciso de uma treininha daquelas, né? Os minhas tudo arrebentaram de tanto puxar. E aí, eu vou fazer aqui, gente, ó. Vou pegar minha treina. Vou botar aqui no meu meinho aqui, ó. E vou reta, com ela bem reta. Ou com a régua, pra você achar melhor. E vou botar aqui, ó. A altura que eu quero que fique o meu zíper. Sabendo que eu tenho dois centímetros que eu vou deixar de tecido. Então, se eu deixo dois centímetros de margem de tecido aqui. Tem que ser... O meu... A minha marcação vai ter que ser aqui, né? Ó. Então, é dois centímetros pra baixo. Porque o meu corte, o meu zíper, vai ser aplicado dois centímetros pra baixo. Então, você vem aqui, pelo seu meio aqui, ó. E vem aqui e mede a altura que você quer. Não por essa parte aqui, como a gente sempre faz. Você vem por baixo. Então, eu deixei dois centímetros pra baixo. A minha... O meu bolso iniciou com trinta e dois centímetros. Então, eu vim aqui. Marquei bem no meio. Marquei em trinta e dois. Aqui, ó. Trinta e dois aqui. Bem aqui, o trinta e dois finaliza. E aí, quando eu vim botar o meu saco aqui, ó. Que não é esse aqui, né? Quando eu colocar o meu saco marcado aqui, eu vou encostar no trinta e dois que eu fiz aqui, ó. Tá vendo? Porque daí o meu risco vai ser dois centímetros pra baixo. Então, o seu bolso vai ficar trinta centímetros a partir do... Da parte de baixo dessa bolsa. Trinta centímetros aqui, tá? Então, ele começa trinta aqui. Pra cá, ele tem trinta e dois por causa do descido. Porque, olha lá, ó. É isso aqui que eu tô explicando pra vocês. Olha lá, ó. Então, esse é os dois centímetros que subiu. Isso é só pra explicar como vocês vão fazer essa medida aqui, gente. Eu sei que é chato, mas eu tenho que explicar porque tem muita gente que tá começando. Esse marrom escuro também é um sintético, gente. É um sintético mais nobre. Eu vou ver se eu acho lá no Facebook da loja o nome do sintético. Porque tem um nome lá na loja quando eu vou comprar. Mas eu só vou escolhendo com o dedo e digo eu quero esse, esse e aquele. E aí eu nunca sei o nome, né, gente? Tá? E aí vamos reservar essa peça. Aí a alça, Ana. Pra botar a alça, como é que tu faz? Então, normalmente eu pego e faço a alça na parte de trás da bolsa. Porque a partir do meu zíper, eu coloco, no caso desse zíper aqui, que não tem como eu medir de cima pra baixo, né, gente? Se fosse uma peça normal, eu primeiro colocaria as alças e a partir das minhas alças eu colocaria o meu zíper. Não é a questão. Então, como que eu fiz aqui? Eu peguei essa peça que tava com o zíper pronto, vim aqui e medir quanto que eu queria do meu... das minhas alças. Então, eu vou falar pra vocês a partir da ponta aqui quanto que eu deixei. Anota aí, gente, porque isso não vai no molde. Não tem como eu colocar no molde lá. É muito detalhe. Isso aí é detalhe de aula. Então, a partir da minha ponta aqui, eu coloquei o meu, a minha alça em 31, tá? 31, ó. Então, eu coloquei ela 31 aqui. E aqui é uma incógnita, gente. Porque é o que eu falei pra vocês, ó. Mas ela fica bem certinha, assim, ó. Por mais que essa peça de um lado é maior que o outro, eu deixei 14 centímetros pra cá e 14 pra cá. 31 a partir da minha ponta, que é onde eu tenho uma parte completamente reta, que eu posso me basear. 31 aqui. E 14 centímetros da ponta pra dentro. Então, risquei em 14, eu vou vir aqui e vou colocar a pontinha da minha alça aqui, que eu vou ensinar vocês a fazer essa alça. Uma alça super fácil, assim, bem básica. Não tem nada de frescura nela. Por que que eu botei essa argola? Porque, assim, ó, eu notei que com o tempo as alças que são feitas assim, ó, ó, nessa aqui, ó. Esse tipo de alça aqui, começa a quebrar aqui se ela é em sintético. Essa aqui não tem problema porque ela é em nylon estruturado. E dentro dela, ela tem essa alça aqui. E, gente, eu descobri que essa alça fica muito boa pra colocar dentro das alças, ó. Eu fiz essa de sintético aqui, ó, com isso dentro. É maravilhoso porque ela aqui é a estrutura que ela pega. E aí você não fica com uma alça fraca porque vai estragando com o tempo nessas alças porque o material não resiste muito peso. E olha aí, gente. Eu usava de algodão dentro, às vezes. Mas não quero mais saber de algodão. Vou usar só isso. Tudo, tudo, tudo. Alça de mochila. Essa aqui é de 3 centímetros. Então, por isso que eu boto as argolas quando é material sintético, assim, que eu sei que pode vir a quebrar com o tempo de uso, tá? Esse aqui não é um sintético. Esse aqui é um material de nylon. É o mesmo nylon capa. Pra vocês terem uma noção, esse aqui é o mesmo nylon capa que eu uso de forro. Só que ele é estruturado. Ele é plastificado. Com uma estrutura mais grossa. Esse é plastificado com um banho de plástico só pra não penetrar a água, né? Esse é o material impermeabilizante que eles usam até pra fazer guarda-chuva. O rapaz me falou. Usa pra fazer jaqueta, parca. É esse que eu uso. Todas as minhas bolsas. E tem uma gama de cores. Então, tu pode se divertir lá. Aqui eu usei um nylon esse. E aqui esse nylon estruturado. Então, ele fica super bom, ó. Material bem legal pra vocês trabalhando aí. É uma dica. E esse material, vocês não vão imaginar o que é isso. Não é tecido. Quer dizer, é um tipo de tecido, né? Sabe aquele material aqua block? Que as pessoas usam pra fazer decoração, estofamento de móveis de piscina. Pra móveis que ficam na rua, pegando chuva e sol. Gente, é aquele material muito bom. A única coisa que tem que ter um cuidado é que ele se desfia se você não souber trabalhar com ele. Mas nada que você não aprenda. Tudo se aprende na vida. Tá? Então, feito a alça, 14 daqui pra dentro. 14 daqui pra dentro. E 31 da ponta pra cima. Então, não tente fazer por aqui. Que você vai ficar com a alça toda torta. Tá? Ó, ficou linda, né? Olha a Marilise, que lindo. Não consegui buscar as estampas, guria. O marido não parou de trabalhar e não quis buscar pra mim. Porque disse que não ia dar tempo. Daí eu acabei não buscando. Mas pra semana que vem eu busco. Pra nós fazer a nossa live da semana que vem. Bem legal, né? Então tá. Agora, gente, já fiz essa parte. Já apliquei a minha alça aqui. Que eu vou explicar como a gente aplica ali depois na costura. A fazer aquele esqueminha ali. Tá? Então eu fiz um acabamento da minha alça assim, normal. Fui lá, dobrei ela. Aqui, ó. Peguei a minha alça. Vou pegar essa aqui que tá cortadinha. Que é mais fácil. Ó, peguei uma alça assim. Peguei o material da minha alça lá. Bem assim, gente, que eu fiz. Vim aqui, ó. Deixei uma margem de costura aqui em cima. Vou dobrar isso aqui. Porque isso aqui é um sintético. É bem ruim de tá trabalhando na alça, né? Normalmente eu colo isso. Mas eu achei que... Tentei e deu certo. E foi assim mesmo. E aí... Vim aqui e passei uma costura aqui, ó. Uma costura todinha aqui. Prendi essa ponta aqui, tá vendo? Só que aqui eu passei duas costuras. Passei essa pra prender e uma outra pra... Baixar bem esse material aqui. Por quê? Porque eu ia ter que fazer uma dobra aqui, ó. Essa parte aqui... Quem tem máquina doméstica, gente... Eu não aconselho a fazer dessa forma. Porque fica mais grossa essa parte aqui pra você tá costurando, ó. Tá? Ela fica numa espessura assim bem grossa. Tá? Como que vai fazer, Ana, aqui? Aqui você faz colado daí. Quem tem máquina doméstica, aconselha a fazer colado aqui. Tá? Não faz assim. De preferência, não use esse material que tem esse pelo atrás. Que é um pelo maldito. Que você pode tá passando depois um acabamento na ponta. Porque daí você não precisa fazer essas dobras, ó. Se é um material que não tem esse pelo, você só dobra aqui, ó. Ó. Vem aqui. Monta ela aqui. Exatamente como eu tô montando, ó. Vem aqui. Dobra ela aqui, ó. E prende, ó. Se é o material que eu tô falando, tipo um curvinho. Tipo um croial. Croial que a gente chama é o curvinho, né? É. Aí o que que acontece? Se é esse material, eu tenho que dobrar. A minha sorte que é um material molezinho, ó. Ele é super mole, ó. Então ele dobra fácil. Pra costurar numa máquina industrial, ok, gente. Mas eu sei que muita gente vai fazer na máquina doméstica. Porque depois eu recebo um monte de mensagem. Ana, dá pra doméstica? Dá, gente. Só tem que saber trabalhar. Essa alça, ela costurando a doméstica. Com cuidado, com uma agulha um pouquinho mais grossa. Porque a agulhinha fina não vai rolar, gente. Vai quebrar. Mas com cuidado, né, gente. Porque é uma peça de se fazer em máquina industrial. Tanto que é uma peça pra mochilas industrializadas mesmo. Ela nem é uma coisa muito... Ela não é de algodão. Ela é um tipo um plástico. E aí o que que acontece? Quando eu fizer isso, passar a costura aqui. Eu venho aqui e passo cola dos dois lados disso aqui, ó. Todos os lados aqui. Quando é o outro material que eu tô explicando. E aí eu vou apertar. Depois que tiver quase seco, eu aperto e uno essas pontas. Aí eu vou ter uma peça bem fininha aqui, ó. Tá vendo? Aí eu vou pegar a minha canetinha, aquela... Pra quem não tem borda italiana, minha gente. Vai usar a borda brasileira que eu ensinei na última aula. Então, você vai pegar o material pra fazer a sua borda brasileira. Que é uma canetinha de permanente. Não é essa, né, gente? Só vou explicar. Então, quando é pra fazer na doméstica, gente. Que não dá pra costurar essa camada grossa. Ou até na industrial, se quiser ou não quiser a camada grossa. Aí você vai ver que o curvinho, aqui ele é branquinho. Só que ele não é peludo. Aí você vem aqui, ó. Pinta com a canetinha ali da cor do material. Eu tenho caneta aqui de tudo que é cor permanente. Pra vocês imaginarem. Ó, eu vou pintar. E aí, quando eu for aplicar lá, ó. Na minha peça lá, que eu for botar dentro da argolinha. Eu não preciso dar acabamento aqui com dobra. Eu só venho aqui, ó. E boto ela aqui, ó. E passo uma costura retinha aqui. Ela vai ficar perfeita, ó. Ela fica assim, ó. Porque ela vai ficar... Não vai aparecer pelo, não vai aparecer nada. E isso é uma dica pra quem tem doméstica. Preciso de um café. Ai, peraí, gente. A pessoa falou, hein. Gatou a quinta e foi direto. Ai, ai. Então, tá. Então, feito isso. Estaremos com a nossa alça pronta. Só costurei, passei óleo aqui. Costurei, não colei, não usei cola. Tá? Ela fica bem durinha com esse tipo de alça aqui. Melhor pra estruturar que a alça de algodão. Só um pouquinho, gente. Que eu vou ter que abrir aqui a porta pro meu ar. Peraí só um momento. Deixa aberto. Não, vou derreter aqui na sala. Voltei, gente. Então, eu ia abrir a porta porque tava fechada a porta e o ar não entra, a pessoa derrete aqui. Tá? Feito isso, vamos reservar então. Fiz também um, pro meu, pra minha parte interna, num dos forros, um embutido. Agora, gente, vocês vão notar que esse forro, ele é menor, ó. Olha aqui, ó. Ana, tu mandou a medida do forro menor. Não, gente. Calma aí, ó. Tá vendo, ó? É menor, né? Porque aqui eu vou ensinar vocês a fazer aquele sistema de bolsa, aquele sistema de bolsa estruturada que a gente faz toda a costura por fora. Mas é só nessa parte aqui. Porque essa bolsa, eu fiz ela toda por fora. Se vocês olharem, a costura é toda por fora com viés, ó. Eu cortei o viés no mesmo material e fiz toda a costura por fora. Só que o que que acontece, gente? Essa aqui que eu vou fazer com vocês, nós vamos fazer embutido. Eu sei que tem gente que odeia viés. Eu que tenho uma facilidade com viés, tomei um laço pra botar esse viés aqui. Em função dessas dobras aqui, dessa volta aqui. Tu não pode tá picoteando viés. Então, assim, o material é um material firme, ele não tem elasticidade nenhuma. Tomei um laço, não ficou acabamento 100%. E aí, o que que eu pensei? Ensina as meninas a fazer assim, aí vai comprar um material lá que não vai ter elasticidade que nem esse aqui. Vai que ela quer fazer lá a bolsa, exatamente como essa minha vermelha e amarela que não quer usar esse outro material. Vai se quebrar pra fazer esse viés. Gente, não tem como fazer esse viés se quebra se for fazendo o mesmo material. Em função dessas partes aqui. Não porque trabalhar com esse viés é difícil. Olha aqui, ó. Eu fiz essa aqui, por exemplo, com esse mesmo viés, ó. E o acabamento fica perfeito, ó, com esse material. Porque ele não desfia. Então, você corta uma tirinha e bota. Só que ele não tem elastano. Então, quando tu tem que fazer curva com isso aqui, esquece. É terrível. Então, nesse material aqui, vamos fazer ele pra virar essa bolsa. Mas mesmo fazendo pra virar, essa parte nós vamos colocar o viés. Aí, Ana, mas dá pra te fazer pra virar essa aqui, essa parte aqui e virar? Dá, gente. Vamos tentar fazer pra virar essa parte aqui. Não fiz pra virar, vou fazer junto com vocês. E aí, no decorrer, a gente vai vendo se dá também. Tá? Aí, o meu forro é menor. Porque você vai fazer o seguinte, ó. Você vai pegar o seu molde lá. Assim, aí vai dobrar. Oito centímetros e meio. Nove centímetros pra ficar sobrando. Porque depois vocês cortam o excesso lá. Vai pegar aqui e vai cortar nove centímetros. Tá? Que é referente isso aqui. Então, você vai pegar lá e vai cortar uma faixa de nove centímetros, como essa aqui. Tá? Gurias, tá muito difícil de entender. Eu tô muito rápida. Vem, Marilise. Vem fazer aula aqui comigo. Ó. Tá? Uma faixa. Oito centímetros e meio, nove. Porque depois você tira o excesso. Aí, gente. Fazer, cortar duas vezes. Aí, nós vamos pegar o nosso forro. Que já está pronto, né? Vocês viram? Eu deixei tudo pronto pro vídeo não ficar muito lá. Extenso. Já fiz a minha lateral, ó. Tá? Essa lateral aqui, eu vou ensinar já já vocês a fazer ela menor, ó. Porque ela é menor, bem menor. Mas eu vou ensinar vocês a montar aqui agora. Aí, eu vou pegar essa minha parte aqui. Eu não estruturei ela em nada. Só o material. E vou fazer o seguinte. Vou pegar a minha peça de zíper lá. Que vocês vão ver como é que se faz no vídeo. Que eu vou deixar aqui embaixo. Quem quiser fazer só com... Não quer deixar isso aqui, ó. Faz só... Bota um acabamentinho aqui com... Um viés do mesmo material. Como eu fiz naquela vermelha ali. Tá? Isso aqui é um sintético. E aí, o que que eu vou fazer? Vou achar o meio dessa peça aqui, ó. Então, vem aqui. E vou achar meu meio aqui. Tá? Vou pegar essas minhas duas peças também. Vou achar meu meio aqui, ó. Você achando necessidade de estruturar a estrutura, gente. Eu não estruturei. Porque vocês vão ver por que que não há necessidade de estrutura nisso aqui. Deixa eu pegar a outra. Se eu achar. As coisas... Olha que tá tudo... Tava tudo bem organizadinho, né? Vocês viram. Vocês são a prova vivo. Ó. A outra. Gente, eu tô pegando o esquema de ensinar live ao vivo. Agora vai ficar mais fácil. Vocês notaram que hoje eu meio que adiantei tudo. Com o vídeo separado. Pra vocês verem aí que é mais fácil. Do que ficar aqui três horas com uma aula, né? Que depois ninguém aguenta mais ouvir essa minha voz de tacora rachada. E aí que sábado já tem live de novo, tem que escutar de novo. Daí é pra morrer, né? Eu mesma não consigo ouvir meu vídeo até o final. Tá, gente? E aí o que que acontece? Peguei as minhas duas partes e já achei o meio. Aí eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou botar... O meu zíper. Isso aqui depende do lado que você vai botar. Meio com meinho que eu achei aqui, ó. Tá vendo? Frente com frente. Tá vendo assim? Assim, gente. Exatamente assim, ó. Frente com frente. E vou clipar aqui, ó. Porque esse material não aceita... Não aceita... Alfinete, estraga. Ó. Vou clipar pra não sair do lugar na hora que eu estiver costurando lá. Aí eu vou pegar o meu tecido de forro. Vamos começar aqui pelo... Tá, agora eu tenho que definir o lado por causa do tecido que eu vou colocar. Então ele vem aqui, abre aqui. Então essa é a frente. É. Então vou botar meu tecido de frente. Vou pegar meu tecido da frente da bolsa, que é esse aqui sem nada. E vou deitar ele na mesa assim, ó. Tá fácil, gente, de entender? Cadê as meninas, hein? Sumiram tudo. E vou achar o meio dessa peça também que eu não achei, ó. Então vou achar o meio aqui. Aqui em cima eu vou achar o meio. Ó. E vou vir aqui, ó. E vou colocar aqui. Minto, gente. Já fiz errado, ó. Eu vou achar o meio lá embaixo também. Senão depois vai dar erro lá em cima. Eu tive que desmanchar porque deu erro lá em cima. Ó. Então vou me basear pelo meio de baixo também de novo. Vamos vincar isso aqui pra o meio subir lá pra cima. Ó. Então vamos passar a unha da pessoa que não fez ainda. Pra não destruir e fazer na bolsa. Ó. Então vou marcar aqui. Ó. Achei meu meio lá. Tá marcadinho. É um pouquinho pra cá do meio e lado de cima, viu? Pouca coisa. E aí, gente, eu vou botar ele assim, ó. Frente pra cima. Lado certo pra cima. Não... E o... A vez pra baixo. Vou pegar isso aqui e vou colocar assim, ó. Tá vendo? Avesso do zíper com a parte do tecido de frente pra mim. Vou vir aqui e vou colocar aqui, ó. Ó. Vai ficar assim o sanduíche. Material pra acabamento. Que é a faixa que eu mandei cortar. Meu zíper da peça pronta. E o meu forro. Forro pra cima. Tá? Tudo pra cima aqui. A única coisa que vai... O avesso pra cima é essa faixa aqui. E aí eu vou passar na costura. Então vamos costurar agora. Vem comigo. Sim, tá todo mundo quieto aí. Tô até estranhando ninguém fala nesse vídeo. Normalmente todo mundo fala que nem louca. Hoje quem tá falando que nem louca é só eu. Ó. Então deixa eu ligar aqui. E aí? E aí? Vamos pegar então o nosso sanduíche. Ó. Muito importante ser bem clipado isso aqui. Porque se você fazer uma coisinha errada aqui, quando bota na peça fica errado. Experiência, gente. Antes de ensinar eu desmanchei a peça duas vezes. Ó. Porque aí não pensa vocês que quem faz live faz a peça de olho fechado e deu. Não erra, não desmonta. Por isso que a gente faz uma peça piloto antes. Ó. E aí vou... Do início, ó. Todinha, ó. Vou passar uma costura prendendo tudinho isso aqui, ó. Pé de máquina, tá, gente? Ó. Aqui não precisa botar óleo, porque como tá tudo do avesso pra cima, não vai... Ai, Rejane, não me atenta que tinha passagem essa semana pro Canadá por R$1.700. Quase que é metade do preço que é normalmente. Não me atenta. Vou aí pra tua casa, hein. Ó. Daí vou vir aqui e vou passando uma costura de acabamento. Então não faça correr nessa parte, porque essa parte é tão importante. Se você fizer correr, não vai estragar. Gente, é uma peça diferente. Que assim, ó. A pessoa que comprar essa peça não vai achar no supermercado, não vai achar na loja. Ui. Eita. Não, é uma peça que a pessoa vai ali na Renner e vai achar. Então, assim, ó. Façam e vendam, porque vocês vão vender. Pode fazer lá menor. Como que faz menor, gente? Então. Ou vocês imprimem ela em menor tamanho, né. Passa lá no coreodral. Ou vocês fazem o que eu vou ensinar depois. Me lembra de ensinar a diminuir o molde. Deixa eu só pegar o meu tecido teste aqui pra ver se não vai... Não dá problema. Perguntas, gurias? Alguma pergunta aí? Esse material que parece uma palinha, ele é tipo um corino. Um PVC tipo corino. E a parte de baixo é um tecido mais nobre. É um material mais nobre, assim. É tipo um... Não sei explicar como. Gente, não sei. Ele não... É um curvinho. Ele é um... Porque ele é mais mole e tem esse pelo atrás. Mas ele é... Sei lá. Ele é diferente. Ele é muito mais resistente que um corino. E mais macio que um corvinho. Pra vocês terem uma noção. Porque é muito ruim de comprar, né. Eu, por exemplo, pra comprar material na internet, acho tão difícil. Porque aí tu pergunta pra pessoa, tá, mas é tipo curvinho. Ah, mas o que é curvinho? Ah, o que é croial? Então é bem difícil isso. Eu entendo vocês aí na hora de comprar material. Aí, gente, olha que lindo que fica um acabamento desse. Não é? Olha aqui. Estamos com o nosso forro embutido na peça. Ó. Que tal? Não ficou perfeito? Aí, agora, vocês vão fazer o seguinte. Feito isso. Você vai esticar aqui, ó. Deixa eu ver se eu vou explicar certo. Você vai esticar aqui, ó. E vai dar aquela vincada no material, ó. Tá? Vinquei meu material. Gente, sei que tem técnicas diferentes de fazer essas partes aqui. Todo mundo tem a sua técnica. Eu aprendi vendo vídeos no YouTube dessa técnica aqui. Eu vejo muitos vídeos de bolsas dessas marcas famosas. E um desses vídeos ensinava essa parte na montagem da peça. Mas, também, eu já vi que tem gente brasileira ensinando. O Rafael Bernardes, pra quem não conhece, aí, acessa lá o YouTube. Ele tem vários vídeos dando dicas. Eu aprendi a costurar no YouTube, gente. Fazendo no YouTube as coisas. Com o YouTube. Inclusive, é por isso que hoje eu faço projeto pra vender no YouTube. Porque tu aprende muito. Ó. Aí, eu fiz essa costura. Estiquei bem, ó. Vai ficar assim, ó. Aquele meu... Vai ficar com uma costura assim, ó. E aí, quando eu colocar lá, ó. Eu vou ter ela assim, ó. Com esse formato. Então, aqui ele não vai ficar empapuçado. Se você botar assim o forro pra passar a costura. Aqui, quando você vira, fica assim, ó. Não gostei. Então, pra não ficar isso aqui, ó. Ó. Essa é a peça pra quem perguntou. Ó. Fica assim, ó. Tá vendo? Ele não fica com acabamento ali, ó. Ele fica sem nada. Então, eu preferi passar a costura aqui. Sempre digo que na segunda peça que a gente tira os erros, né, gente. Então, tá aqui a peça pra quem queria saber o que que era. Então, o quanto essa peça vai ficar extravagante, é vocês que decidem, né. Quando usam um material assim, amarelo, vermelho. Ou um mais discreto, como esse aqui, que tipo palha. Até porque o formato dela é muito, assim, diferente. É bom fazer uma coisa mais discreta. Não precisa ser assim, tipo, baiana. Aí, gente, ó. Fiz isso. Ó. Agora eu vou vir aqui e vou vincar ele ao contrário, ó. Tá? Vou fazer isso aqui, ó. Por quê? Porque agora nós vamos pegar a nossa parte da frente da bolsa lá. Que já tô com as alças prontas, inclusive. Ó. Eu já tinha colocado as alças, né? Nessa parte aqui. E vou vir aqui e vou aplicar ela. Só que, o que que acontece? Gente, vamos fazer virado ou vamos fazer pelo lado certo? E aí, o que que vocês querem? Querem com viés externo ou viés interno? Se eu fizer com viés interno, eu vou ter que fazer assim pra virar, ó. Ó. É bem simples. Essa parte é muito simples, gente. Ó. Vamos fazer virando. Que é o que mais todo mundo quer. Não passa trabalho com viés. Então, vamos fazer virando. Então, eu achei meu meinho aqui embaixo, que é onde a gente se baseia, a parte de baixo da bolsa. Vou vir aqui e vou unir no meu meio daqui de baixo, ó. Eu não sei por que que ela não tá achado aqui o meio. A gente já acha. Gente, de boa? Entenderam ou tá muito difícil? Hoje eu tô meio acelerada e de repente não tô ensinando direito. Ó. Vou botar a minha peça na minha mesa assim. Vou vir aqui com essa parte assim pra cima, o avesso pra cima. Vou botar isso aqui pra baixo, ó. E vou achar meu meio aqui, ó. Bem aqui. Feito? Imagina essa peça aqui num tecido, que lindo que fica. Um tecido, tecido mesmo. Um tecido estruturado, floral, fica lindo. Vamos botar isso aqui pra baixo. Não, não vai atrapalhar. Ó. Então, eu tô clipando tudinho, por quê? Pra que não fique torto na hora de eu fazer essa aplicação aqui. Essa aplicação, ela é bem importante, ó. Então, vocês vão notar que a medida que eu dei vai ficar mais ou menos um centímetro do lado e do outro meio centímetro passando. Nove centímetros, né? De oito a nove. Então, pode botar nove. Porque essa aqui eu botei nove. Ó. Deixa eu botar essas alças pra cá. E aí, depois eu desço elas. E aí, vou vir aqui. E vou passar uma costura. Essa é fazendo embutido, né? Pra gente virar. Porque se você não quer virar, depois é só costurar reto. Então, pra mim virar essa peça, eu vou fazê-la assim, ó. Vou vir aqui, ó. Aonde tem a emenda do meu... Olha ali, ó. Do meu forro. Tá vendo aqui, ó? A emenda do meu forro. E vou começar a costura. Vamos ver se vai dar certo, gente? Eu fiz a outra por fora, hein? Se eu errar, vocês vão ver. Vamos errar junto. Vamos ver. Deixa eu só ver se tá ok aqui, porque tá arrebentando. Assim. O problema de tu trabalhar com essa linha de poliéster embaixo, é que ela solta e fica horrorosa embaixo da sua bobina. Ela fica assim, ó. Olha isso. Que não é de Deus. A pessoa joga um monte de linha fora. Não vou ficar enrolando agora aqui com a aula. Depois... Em outro momento, eu enrolaria todinha ela. Pra não perder, né? Porque não é barato. Tá? Então... Deixa eu só testar aqui se deu o esquema. Se eu não faço, fica tudo comendo a costura. Daí fica horrível. Então, a gente tem que testar antes. Oi, meninas que estão chegando agora. Boa noite. Então, retornando aqui, ó. Vamos começar a costura frente com frente do material. Iniciando aonde tem a emenda do forro, ó. Não pegando o forro, pegando a emenda. Pra cima do material, né? Que eu quis dizer. Deixa aqui. E aí, vamos descendo aqui. E vamos seguindo o molde aqui do material. Então, deixa eu só clipar aqui, gente. A pessoa me aneurótica com coisa torta. A bolsa já é toda torta aí. Você vai deixar ela torta ainda? Ó. Pézinho de máquina. Básico. Desci a minha alça lá pra baixo, pra não dar problema. Por que que assim é melhor, gente? Assim é melhor, vocês vão entender por quê. Porque agora a gente pica todinho ao redor e o formato vai ficar perfeito. Não vai dar trabalho com VES. Não tem trabalho nenhum. O VES, ó. Tô travando a minha máquina de novo. Não sei o que que acontece com a salinha. Ó. Impressionante. Se tiver errada a linha em cima, lá embaixo, tranca tudinho. Ó. E aí, vou chegar também na emenda, lá do outro lado, que tá com o forro, ó. Quando chegar na emenda, eu dou um retrocesso e finalizo a costura. Olha aqui como é que vai ficar, gente. Perfeito, né? Agora vamos cortar e vamos ver se deu certo. A louca. A louca dos testes. Vamos cortar aqui. Vamos cortar aqui, seguindo o coração da Ana aqui. Seguindo o molde. Então, a gente usou duas técnicas diferentes aqui. A gente fez um embutido para virar. Como o material é molinho, nos proporciona esse tipo de atividade. Se fosse um material duro, uma estrutura muito dura, ia ficar meio complicado. Ó. Tá? Agora vamos dar uns piquezinhos aqui. Eu vou mostrar, enquanto isso, eu vou mostrar a peça para você. Para quem não está chegando agora. Enquanto eu dou os piquezinhos aqui. A peça é essa coisinha assim, bem discreta, que vocês estão vendo aí. Essa bolsa que quase não aparece, passa desapercebida aí quando você sai. Quando você sai com o marido e não quer chamar a atenção das outras meninas, porque a gente não chama a atenção de meninos e sim de meninas, quando sai com uma bolsa. Minha tesourinha de da Pix. Pix, Pix, Pix. É essa mesmo. Ó, gente, eu vou dar piquezinhos aqui, volta aqui. Ó. Vou dar piquezinhos aqui nessa parte mais afunilada, para quando você virar não ficar repuxado. Muito cuidado para não cortar a linha que você costurou ali. Também se cortar, vai lá e costura de novo, de boa. Não vamos estressar. Essa hora da noite, quinta-feira, acabou na semana, sem estresse. Ainda tem sábado para me escutar, eu falando. Então, gente, como eu ia fazer uma almofada de Natal, e eu não busquei a estampa na Marilise lá, que ela fez uma estampa linda para a gente fazer a aplicação, como eu falei na última aula, eu vou fazer um boneco de neve. lindo. Deixa eu só dar mais uma costuradinha aqui, ó. Para ficar bem preso isso aqui. Bonequinho de neve é a cara da riqueza. bem gordinha. E pequenininha, não vou fazer bonecão. Vamos ver se deu certo a invenção da Ana. É lindo o boneco de neve que eu vou fazer. Já até estou com a peça quase pronta ali para postar a foto para vocês verem. Ai, que medo, gente. Será que deu certo? A louca. Que lindo. Muito mais lindo que aquela lá. Com aquele acabamento horroroso. Vontade de se matar com aquele acabamento. Olha aqui. Até uma criança faz esse aqui. A pior parte de botar o viés, vocês não vão ter que colocar, ó. Que eu fiz o acabamento assim. Porque o viés por dentro é de boa. Esse calçador que eu estou usando é o calçador normal da máquina, gente. Eu só passo o olhinho. Quando eu vou passar a costura aqui, ó. Eu passo o olhinho. Agora, olha o pulo do gato aqui, gente. Do gato, do cachorro, do passarinho. Olha se não ficou o luxo da gaúcha. Gente, ela é a maior do lado. Ah, não vão achar que a minha peça está torta. Ela é assim que eu... A proposta era essa. Olha o acabamento disso, gente. Olha como é que ficou a parte de dentro. Não ficou lindo? Olha lá a costura que a gente fez. Que bonita que ficou. Agora, viemos aqui e vamos dar uma costura de acabamento aqui para prender tudo. Se você quiser também, porque não há necessidade se não quiser. Porque ela assim já está bem linda. Nem sei se eu vou dar. Acho que não vou dar. Gostei ela assim mesmo. Ela já está... Ela se acomoda todinha quando você faz os piquezinhos, ó. Tá? Agora, gente, feito isso... Vocês viram que uniu lá a ponta de novo, ó. Vou passar uma costura agora, prendendo esse meu forro todinho aqui, ó. Porque o que acontece? Agora nós vamos fazer essa peça aqui com o viés dentro. Também, Ana, dá para fazer... Para virar? Dá. Como é que a gente faria isso aqui para virar? Teríamos que fazer... A peça ficaria assim, costuraria toda a parte de volta, em volta. Mas esse forro ficaria todo solto dentro da bolsa. Eu não gosto. Eu gosto do forro preso. Então, eu vou prender e vou colocar o vés todo ao redor. Que eu acho que fica melhor o acabamento. Deixa eu só tirar um pontinho aqui, que passou um pouquinho para o forro. E não pode passar para o forro, gente. Entendeu? Agora eu venho aqui e vou prender, ó. Todinha essa parte aqui. E aí a gente pega o olhinho... E... Hidrata aqui o nosso material, ó. Todinha onde vai ser passado o calçador da máquina, a gente passa um olhinho. Botamos essa parte para cima, lá, ó. Segurando aqui embaixo para não ficar torto. Esticamos bem o nosso forro. Tem que ficar bem esticadinho aqui. Quem quiser pode ir dar uma prendida, como a pessoa aqui faz. Não acredito que eu venho fazer live e o Alessandro vai fazer comida. E eu fico aqui morrendo de fome com o cheiro. Só conferir para ter certeza. Acho que vou passar por cima que fica melhor de passar. Beira a beiradinha, tá, gente? Só para segurar o forro. E aí a beiradinha, tá, gente? Eu ia costurar na outra máquina, na minha Yamata. Mas eu fiquei com preguiça de ajeitar ela, que ela está mais bagunça, né? Esse óleo que eu estou usando é um óleo normal. Eu coloquei aqui um óleo mineral daqueles de bebê. Mas pode estar usando óleo de máquina, só ele é fedorento, né? Deixa eu baixar vocês aqui. Deixa eu baixar vocês aqui. Deixa eu baixar vocês aqui. Gente, a bolsa da semana que vem é linda. Me aguardem. Me basei no modelo de uma marca aí bem legal. Ó, prendi todo e vai ficar assim, ó. Tá? Bem retinho. Aí, feito isso, já estaremos com essa parte da frente prontinha, tá? Vamos reservar aqui. Vocês notem que dos dois lados, olha aqui, ó. Ficou o mesmo tamanho, olha lá, ó. Dos dois lados. Por isso que tem que achar o meio por aqui, ó. Se você achasse o meio por aqui, ia ficar um pouco mais pra cá do que pra cá. Aconteceu isso na primeira peça que eu fiz. Esse material é um sintético imitando palha. Agora, gente, vamos aplicar a nossa alça lá na outra peça. Pra poder dar continuidade aqui na montagem da peça. Essa peça é bem fácil de montar agora. É mais só a aplicação aqui das peças que eu tinha que deixar pra fazer com vocês. Essa alça aqui, então... Não pude fazer antes. Mas eu já adiantei bastante coisa, então não vai ficar tão maçante hoje o nosso vídeo. Então, aqui, gente, eu vou pegar uma medidinha... Ah, é a guirlanda. A guirlanda eu vou ter que pensar, gente. Como é que eu vou ensinar aquela guirlanda? É que a minha guirlanda, a base dela eu aprendi no YouTube. Então, tem lá no YouTube. O resto é só acessório que você coloca. Mas guirlanda mesmo, ideia de guirlanda... Pra pessoa, falta. Ó, o que que eu peguei? Eu peguei uma medida de 10 por 6. 10 por 6,5. 10 aqui, 6,5 aqui. Pra gente fazer aquele acabamentinho pra prender a alça lá. Então, como é que eu fiz isso, gente? Vou pegar aqui. Vou pegar um tecido de algodão, ó. Eu gosto de botar sempre um tecido de algodão dentro da minha espera de alça pra não ter perigo de arrebentar isso. Vou vir aqui e vou fazer assim, ó. Vou dobrar bem no meinho dela. Aqui, ó. Tá? Isso eu tô ensinando pra esse tipo de material. Aquele material eu fiz a mesma coisa. Dependendo do material, se ele é muito duro, não dá pra fazer isso aqui. Ó. Vou ficar com essa peça assim, ó. Tá? A pessoa não tem câmera com zoom, então vamos vir aqui, ó. Aí, feito isso, ó. Eu vou pegar minha argola e vou botar dentro já aqui, ó. Essa minha argola é de 3 milímetros. 3 centímetros, desculpa. Ó. E aí, eu vou dobrar a pontinha assim, ó. Assim como vocês estão vendo. Com a parte lá de dentro, assim, ó. Vem aqui e bota um clipezinho. É bem prático, gente. Faz a básica. Ó. E aí, a outra ponta tá assim, né? Aí, eu vou vir com isso aqui, ó. Bem esticadinho lá no material. Ó. Vou vir aqui, ó. Pera aí. Pera aí que soltou o negócio ali. Ó. Ela só é, já tinha, nessa parte aqui de segurar, mas... Tudo com jeitinho. Pode colar, Ana, pode, mas vai ser tanta cola aqui. Cola no algodão, cola no material. Acho muita cola. Eu evito de tá trabalhando com cola, porque aquilo lá tem um cheiro do cão. Terrível cheiro. Até fico meia chapada depois que uso aquilo, porque fico meia tonta. Ó. E aí, assim, ó. Vai ficar assim, ó. Meio bêbado com a cola. E aí... Eu vou vir aqui, ó. Tá vendo assim, ó? Vou fazer a mesma coisa nessa ponta aqui e vou dobrar. Ah, detalhe. Vocês têm que deixar o algodão menor que essa parte aqui. Se não, ele sai pra fora lá e não é bom sair pra fora. Bora, não vai aparecer, ó. De boa, gente, entenderam essa parte aqui? Eu fiz umas três vezes sozinha pra ver se eu ia saber explicar isso aqui. Ó. Então, boto aqui, ó. Dobro as duas pontas assim, ó. Tudo pra não usar cola. Ó. Vai ficar assim, ó. Depois que eu dobrei aquela parte de dentro lá. Tá vendo? Lá tá lá dentro. E aí eu venho aqui e clipo, ó. Pra ele dar uma amassadinha e marcar bem a peça. Ó. Ajeito tudo direitinho. Se ficou menos... Saindo pra fora, você desdobra de novo e dobra de novo. Ó. Aqui, ó. Já tá amassadinho pra vocês terem uma noção. Fica assim, ó. Ó. São coisas que a gente vai elaborando, assim, com trabalho. Não tem uma técnica. Sabe? Tu vai... Tu vai adaptando o que tu sabe. O que tu pode. Porque eu não fiz aula. Gente, eu vou fazer um curso de... Deixa eu contar pra vocês que eu vou... Já tô pesquisando pra mim fazer. Um curso de design de bolsas. O que que é? O que é achar? A pessoa vai virar designer de bolsa. Agora vou pegar lá a minha peça que não tem as marcações e vou fazer as marcações que eu ensinei pra vocês. 14 de fora pra dentro. 14 de fora pra dentro e 31 aqui. Isso. Vamos ver se é. Vamos conferir. Ai, Jesus. Ai, Jesus. Ai, Jesus. Ai, Jesus. Então. Ai, gostei tanto de fazer ela embutida. Ficou tão lindo. Ai, eu mandei a foto pra minha controle de qualidade, né? Aquela... Eu tenho uma controle de qualidade. Que, sei lá, disse que tá muito espalafatosa porque a peça ficou muito fiasquenta. E aí eu perguntei pra ela o que que tu achou. Ai, é a tua cara, né? De perua. Ou seja, ficou muito fiasquenta essa cor ali mesmo. Mas, né? A gente bota uma roupinha colorida na praia e vai. Ó. Agora eu vou fazer as minhas medidas aqui. Vou deixar 31 de altura pra iniciar a minha peça. E 14 saindo de fora pra dentro. De tanto do lado quanto do outro. Então, deixa eu medir aqui. Hoje eu fui ver, gente, a tal da placa de... De metro. De corte. Aquilo é tudo de bom. Mas é caro. Mas hoje a pessoa vai comprar. Bem lindo. 31. E bota 14. Então, eu vou medir aqui. Estão ouvindo o barulho das panelas? É o marido cozinhando lá pra me deixar louca de fome. E eu disse hoje pra ele, preciso começar uma dieta. Antes de eu ir pra praia. Mas jura, né? Ó. Caneta escassa, né? Ó. Ó. Tá, gente? Agora, do outro lado. Ó. 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 aqui ó marquei 14 daqui e 31 de altura tá sempre por baixo agora eu vou costurar minha alça vou colocar uma alça aqui e vou botar dentro daquele negocinho que eu fiz ó tá vendo aqui ó vou dar uma dobradinha nela para dentro acabamento para fora e vou vir aqui vou passar na costura olhinho na peça devagarinho né que só tá com muitas camadas aqui depois ainda vou dar uma botar o rebite para dar um acabamento juro para vocês que eu só trabalho com essa essa linha porque ela é necessária eu odeio essa linha tem uma crise de um ataque de pelanca cada vez que tem que trabalhar com ela mas né e já mostra a peça gente pera aí olhinho 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 Prendi, ó Minha espera de alça na alça Tá? Agora eu vou vir aqui E vou botar a pontinha da minha espera de alça Que eu fiz, ó Nessa marcação aqui, ó Aí aqui, gente, eu aconselho vocês terem uma fita crepe Pra você poder posicionar bem firmezinho isso aqui É pra você poder conferir a peça antes de costurar É bem importante isso, a parte da conferência Pra não ter perigo dessa peça andar Então, vou botar aqui a minha fita crepe Cuida só pra não passar na parte que tem óleo Porque não vai colar Essas fita crepe parece que estão cada vez pior Tem só uma marca de fita crepe que é boa Os outros é tudo umas caqueiras Ai, deixa eu ver Faz falta uns clipes enormes, sabe? Esses clipes, eles até são grandes Mas eles não são grandes o suficiente Pra gente, às vezes, nas peças Ó, por aqui, gente Só tô prendendo a alça aqui Por que que é isso tudo? Só pra poder conferir se vai tá de acordo com a outra alça Ó, que fita crepe bagaceira, gente Só que não é possível Agora eu vou pegar a minha peça lá Que eu fiz pronta Vou vir aqui E vou Se não cair tudo Vou medir aqui, ó Só que eu não vou medir aqui em cima, gente Porque a gente já virou a peça A gente vai medir lá embaixo, ó A gente vai medir lá embaixo, aqui, ó Aqui, ó Essa parte, ela tem que ser maior Mas de boa A alça Mas é pra ver se a alça tá retinha Na mesma posição, ó Pesa zero pra câmera Ó, então aqui ela tá sobrando um centímetro Aqui embaixo Que é o que eu preciso Ó Botei assim, ela tá retinha, tá vendo? Ó E lá embaixo tá sobrando um centímetro certinho Que eu deixei, ó Tá? A alça tá ok Vamos aplicar Não faz essa alça Sem fazer esses testes Porque por isso que acontece Se as alças ficarem tortas As pessoas não querem fazer O testezinho rapidinho ali Eu faço em todas Por isso que eu digo que cada peça é única, né? Porque tu faz Com todos os detalhes que precisa Então não faz correndo Porque vai sair errado Aí Feito isso Eu vou vir aqui, ó Vou botar tudo Esse meu sanduíche aqui Gente, eu só tô Esbaforida Porque tá calor aqui Eu tô morrendo de calor O ar-condicionado Parece que não tá dando conta Ó 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 Coloca mais ou menos na ponta Aqui, ó Não dá um pouquinho menos Que pé de máquina E aí faz uma costura todinha A volta disso aqui Eu falei pra vocês, né? Que a partir do dia 27 Eu vou dar uma parada A princípio Eu vou fazer minhas aulas Direto de Brasília Que eu vou lá Visitar a minha filhada E a minha comadre E vou ficar por lá um tempo E aí Minhas aulas serão de lá Aí, gente Das domésticas Eu vou fazer a aula Só na doméstica lá Porque eu vou levar Minha máquina doméstica Essa aqui não dá Pra botar no carro, né? Me aguardem Tá crepe vagabundo Não vou nem dizer a marca Pra não ser processada Vai que, né? Vai que o cara da Fita crepe Tá olhando o vídeo E me processa Porque eu falei Que a fita crepe dele É vagabundo Não vale um real Se ainda fosse um real Nem é, né? Esse material, gente Eu vou deixar o link Do Facebook Lá da loja Que eu compro Aqui em Porto Alegre Pra quem é de Porto Alegre Conseguir comprar Quem é fora de Porto Alegre Tem que ver com eles Se eles enviam Se eles vão mandar Pelo correio Como é que funciona Se compra pelo Pelo Facebook Esse aqui é a palinha sintética Tá aqui, gente, ó Aplicadinha as minhas alças Conseguem ver? Ó Tá? Vou tirar o clipe aqui Depois eu vou botar ainda um rebite O meu rebite Eu gosto de botar com forro Então eu aplico o forro E ele fica aqui aparecendo Porque eu acho que o forro Segura muito mais Esse tipo de material A alça Quando tem o rebite Com o forro junto Do que se eu botar só aqui Separado Tá? Calçador normal Eu tô usando A única coisa que difere Assim que ele tá passando de boa É que eu tô passando óleo Então eu vou passando óleo Onde eu quero costurar E não preciso trocar calçador nunca Eu nunca troco calçador Só se eu vou pra uma coisa específica Tipo botar um vivo e tal Deu, gente? Agora eu vou aplicar Aquela A nossa sanduíche Aí Essa parte do sanduíche aqui Nós vamos ter que fazer assim Então eu já Tô com essa parte pronta Mas eu tenho que fazer O sanduíche aqui Lembra? Então eu vou vir aqui Com a minha parte lá do meinho Que eu falei pra vocês aqui Agora com essa peça assim Vou vir aqui Vou clipar É calçador normal, gente Eu vou mostrar pra vocês Eu vou já dar um zoom Aqui no meu calçador Normal Vocês tão achando fácil De costurar Porque eu tô botando óleo Eu passo óleo na peça E aí quando você passa óleo Em cima e embaixo É como se você estivesse usando Um calçador de plástico ali Próprio pra aquele tipo de material Essa é a única diferença Não tem nada de absurdo Ó, gente Clipei Agora eu vou pegar Meu tecido de forro Referente à parte lá das costas E vou botar Frente pra cima aqui E vou vir aqui Com meu sanduíche E vou botar Frente com frente, ó De boa aí, entenderam? E vou clipar tudo junto Reunido aqui Tudo junto Ah, boa Já ia me esquecer De um detalhe Essa ali, ó A pessoa marcou lá por cima E aí ia dar erro agora Vamos marcar por baixo Ó, tá? Marquei lá por baixo Vou vir aqui Vou vir aqui nessa peça Mesmo que eu tenha lá Aqui é pronta E vou botar por baixo Pra não ter erro Difícilzinho de segurar esse nylon capo aqui Que é o que eu uso de forro sempre Gente, ele é plastificado Então ele é meio Ele é chatinho de trabalhar assim Até você pegar o esquema dele Depois que pegou o esquema Ele vai que é um doce Já tava marcado A gente tem que conferir tudo Antes de fazer Porque como a gente tá trabalhando Com material sintético Qualquer erro Pra ter que desmanchar Isso aqui Estraga todo o material Meninas que me perguntaram Sobre sorteio Gente, eu não faço sorteio Porque o que que acontece Todas as minhas peças Pra mim dar aula pra vocês Eu compro todo o meu material Então eu tenho um custo já Pra mim produzir o material Porque eu não tenho Como é que chama? Esqueci o nome da pessoa Patrocinador Então assim Eu tenho todo um custo Pra produzir a minha peça Eu não tenho patrocinador Pra me dar material Pra estar enviando aí No sorteio Não tenho Parceria com correio Pra me facilitar no frete As pessoas não querem pagar frete Quando são sorteadas Nas peças que eu sorteei Que eu dei Não queriam pagar frete Porque ficava caro mesmo Realmente Então eu desisti De fazer sorteio Então Participar da minha aula É exclusivamente Pra aprender Não é pelo sorteio Gente Porque não tem como Eu fazer sorteio Como eu disse Meu custo já é bem alto Pra dar aula Porque eu compro Todo o meu material Eu não ganho nada Tudo eu compro Material, linha, tudo Tudo, tudo é comprado Então Quem faz Sabe que esse custo Acaba sendo um custo alto Aí pra Porque muitas vezes Tu faz a peça E a peça não sai Tem vezes que sai Que nem a Peça da semana passada Que eu fiz E saiu ali Cinco peças já Só com a foto Mas não quer dizer Que saia tudo Que tu faz Então Acaba Ficando peça No ateliê É um custo Que eu fico parado Então eu não posso Estar fazendo sorteio Aí gente Todo o tempo E ainda pagando E ainda pagar o frete Pra pessoa O dia que tiver um Patrocinador A gente volta A falar sobre os sorteios Enquanto isso Só pra aprender mesmo É só que eu posso Oferecer pra vocês O ensino Do que eu sei Também não é Grande coisa Só testando a linha Se deu certo A louca do teste Eu adoro fazer o teste Se não Come aqui O material Mastiga o material E aí já era Agora uma bolsa Dessa aqui Pro dia a dia Gente Fica lindo Minhas alças Eu fiz Eu ensinei no início Como é que fazia Depois você Roda o vídeo Do início Quem tá perguntando Maria Que eu ensino ali A fazer as alças É bem simples É uma alcinha simples Não tem nada De frescura Anela Então Apliquei meu outro forro Vai ficar assim Agora eu vou fazer Aquela costura Bota o meu forro Lá pra baixo E vem aqui E dou uma costura Em cima Pra dar o acabamento Só conferir o negócio Aqui Gente Depois eu dou uma Uma respondida No que der Lá no face Nas mensagens Aqui embaixo Depois que acabar a aula Eu vou botar os moldes No grupo lá Que eu ainda não coloquei Porque eu edito No pdf Primeiro Porque o que que acontece Tem impressora Que tem uma Configuração diferente E aí Se eu não boto em pdf Boto só o desenho Lá como eu fazia no início Dependendo da impressora Vai sair menor Vai sair maior Vai sair errado Torto E quando tá em pdf Não interessa a impressora Que você vai imprimir Vai sair sempre certo Por isso que eu sempre Passo em pdf Meus moldes Então Não adianta ficar Enlouquecida Achando que eu não vou botar Os moldes Eu vou botar hoje Ou amanhã Ainda tenho que editar Eles no pdf Já passei pro computador Agora falta editar Ó Tá Tudo ok aqui Vamos aplicar Aquela parte agora Referente As costas da bolsa Tá Então Como a gente tá fazendo embutido Vamos Ajeitar os meios aqui Da peça Com o meio aqui As duas partes aqui embaixo Porque como eu disse Você não tem como Fazer o meio lá em cima Então vamos Opa Eita Tá vivo Como eu falei Da peça da semana que vem É uma bolsa De mão Pra carregar na mão Pode usar Ela tirar cola Pode usar na mão E pode usar Ela tirar cola Ela não é de Ombro A não ser que você Diminua a alça De Transversal Pode usar Aquela que eu fiz Na semana passada Eu tô usando Ela direto De lado O que tá faltando Ah tá Então aqui Agora temos que unir O forro também Que é o que vai deixar reto Então você une tudo Forro Tudo lá embaixo Pra ficar retinho Como eu disse Eu não tinha feito embutido Tô meio que Aqui com vocês também Aprendendo com vocês Aqui a embutir Essa parte Ó Tá Então tá bem preso Lá embaixo Eu vou deixar Essa peça Bem retinha aqui Ó Bem retinha Na medida do possível Né gente Porque o troço É tudo torto Ó E aí Eu vou vir aqui Vou passar uma costura Vou botar Essa parte aqui Pra baixo Agora Pra não me atrapalhar Ó Bota as alças Lá pra dentro Pra não atrapalhar Bota tudo lá pra dentro Ó Você tem que cuidar Pra não costurar Que essas partes Que já tá pronta Ó Muito cuidado Muito cuidado Nessa hora De preferência Vocês podem até Fazer isso aqui Que eu vou fazer Ó Clipar A peça Todinha do lado Porque o que que Acontece Quando você Clipa Ela Parecido De encapar Sofá Não sei Qual é o tecido Que encapa Sofá Tem muitos Que encapa Sofá Eu nunca vi Rápido Comparado Comparado As outras Terminando Isso aqui A gente já Bota o fundo Já passa Vies E tá Pronta a peça Essa parte Essa parte É mais chatinha Porque eu tenho Que botar Ela bem Retinha Aqui E aí Vamos lá. Vamos lá. Estão vendo, gente, como eu estou fazendo aqui? Vocês conseguem? Olha, eu fechei todas as laterais aqui, olha. Olha, o material principal, olha, eu uni os laterais para não ficar torto. Não vou costurar aqui agora. Isso aqui é só para a gente fazer esse embutido aqui, olha. Porque como tem essas camadas aqui pesadas em cima, ela tem que ficar bem certinha. Não dá erro no troço. Acho que é isso, gente. Vamos lá, seja o que Deus quiser. Boa sorte para mim, hein? Tá. Eu meio que deixei o que sobrou aqui em cima exatamente como sobrou lá. Tinha sobrado uns centímetros e meio centímetro do outro lado. Deixei exatamente o que sobrou lá. Para ter mais ou menos uma ideia, assim, porque como eu disse, não é difícil. Quando vocês cortarem o material e for fazer, vocês vão ver que não é difícil. De repente, eu estou ensinando de uma forma que parece ser mais difícil, mas não é. Quem faz bolsa, vai tirar isso aqui, vai fazer isso aqui de olho fechado. Não sei se vocês notam que essas linhas, elas saem daqui, dessa parte. E aí, quando ela sai dessa parte, que dá aquela arrebentada. Ai, Jesus, que medo disso. Ó, agora vou cortar. Vou dar meus piques aqui. Gente, essa tesoura é triboa. Essa tesoura aqui eu comprei no supermercado. Ela é uma tesoura da Mundial, ó. Não é muito. Da Tramontina, ó. Muito boa. Ela é melhor que aquelas que a gente compra em armarinho. Não é melhor que aquelas top de linha, né? Mas na mesma margem de valor, ela é melhor. Tá. Ó, agora vamos tirar esse mantecaredo e vamos ver se deu certo. Ó. Vamos lá e vamos virar. Ah, acho que eu vou fazer uma dessa aqui de Natal. Vou dar uma pra cada um da família de Natal, porque eu adorei fazer ela. Tá louca. Deixa eu só fazer uma coisa que eu não fiz e eu gosto de fazer quando eu trabalho com esse material. Que não fica bem preso. Duas costuras. Eu gosto de dar duas costuras nesse material, quando ele tá se unindo ele mesmo, nele mesmo. Pra não ter perigo. Então, vamos lá de novo. Não custa nada da malta costuradinha. Olha só, vocês viram que a linha sai dali do negócio? Olha só. Vou ter que chamar o técnico pra olhar essa minha máquina. Porque ela fica saindo dali de dentro, ó. Desse negócio aqui, ó. E olha que tá bem apertado. Podia ter um técnico aí olhando o vídeo e falar pra nós o que tá acontecendo, né? Gente, vocês estão tão desanimadas hoje. Estão com medo de fazer a peça? Estão tão silenciosas hoje. Quem quiser fazer isso aqui sem o zíper, gente, só faz ela, embute ela, vira e bota o botão emantado. Ó. Olha a perfeição que fica. Amei, gente. Amei isso aqui. Tá? Não é difícil, né? De repente eu não soube explicar melhor, mas... Tá de boa, né? Agora vamos a... Prender isso aqui, ó. Vou prender isso aqui e vamos aplicar a nossa lateral. Só puxar bem essa melinha que tá saindo. Tá? Aí a gente ajeita aqui os bolsos. Uma coisa que eu não fiz. Quando eu boto o bolso lá atrás da bolsa, o bolso interno eu gosto de botar na parte da frente. Pro forro da frente, que vai pra frente, pra não ficar todos os bolsos juntos. Vocês podem fazer assim. Eu não fiz essa aqui porque eu esqueci. Mas eu gosto de fazer isso. Pra não ficar todos os bolsos juntos aqui no mesmo lado. Como vai ficar emultido dentro, não aparece. A gente ficou perfeito. Muito perfeito. Nem parece que fui eu que fiz. Porque eu vou ser bem sincera. Aquela ali me deu nos nervos. Eu tava desistindo de ensinar a peça. Sinceramente. Por causa daquele VES ali. Aquele terror ali. E olha que eu uso um, normalmente, VES. Eu gosto de aplicar VES porque eu tenho uns VES bem legais aqui. Que ele estica e tal. Tem um pouco de elasticidade nele. Mas aquele VES ali não é de Deus. Pra peça arredondada, não aconselho. Pra peça reta, ele é ótimo. Mas aonde tiver curva e tal. Aí a pessoa costura rápido, a linha sai do troço ali. Vocês viram? Estão vendo que não é mentira da pessoa. Olha lá, tá saindo. É porque ela é muito lisa essa linha aqui. Ela é meio encerada. Ela sai dali, ó. Quando começa a pular aqui na máquina, ela sai dali do troço, só. Semana passada, uma colega deu uma dica. Eu não me lembro o nome dela. Sobre a lançadeira. Mas eu já botava a lançadeira certa. O fato de tá arrebentando a linha, eu acho que era porque aqui não ficava tão apertado. Ó, gente. Bem esticadinho, ó. Então a peça vai ficar assim do avesso. Gente, Andréia consegue sim. Com os moldes, tu monta os moldes, bate uma foto e me manda pra mim ver se tá certo. Eu até vou bater uma foto do molde e vou colocar lá. Consegue sim. Tanto que eu tô explicando ela bem devagar pra ver se vocês conseguem entender. Vai pausando o vídeo, pega uma parte, pausa, continua, que consegue de boa fazer essa bolsa. Ela não é difícil. Ela, de repente, é porque eu tô muito rápido e aqui tá parecendo difícil. Mas ela não é difícil. Ela é super fácil. Ó. Principalmente por causa disso aqui, gente. Isso aqui facilita horrores a peça. Tá? Agora, eu vou virar isso aqui tudo do avesso. Não esquece de dar uma abridinha no zíper aqui, ó. Ah, não. Mas não precisa abrir porque essa parte aqui não fecha. Ó. E agora eu vou vir aqui, ó. Vamos pra parte da lateral e fundo. Eu não sei como é que é o nome disso. Tem uns que falam folem. Não sei o nome disso. Eu digo lateral e fundo. Então, essa lateral e fundo, vocês estão conseguindo enxergar bem aqui, gente. Vou ligar. Não, não vou ligar a luz. Aqui eu já fiz o afunilamento aqui, ó. O que que é esse afunilamento? Aqui, gente, ó. Como aqui eu quero ela menor, pra ela não ficar quadradona. Eu tirei aqui. O que que eu tirei aqui? Isso aqui tudo vai ter 12 centímetros, ó. Tá? 12 centímetros. Como que a gente faz isso, Ana? Eu vou pegar a metade da minha lateral. Nesse caso é 17, né? Então, a metade de 17 é 8,5. Vou pegar uma caneta, se eu achar. Sumiu? Aqui. Vou pegar minha canetinha. Vou marcar no 8,5 aqui, ó. Tá? Presta atenção aqui, gente, ó. Lateral. Porque eu não vou mandar o molde agora em diante, até nos projetos pagos. Eu tô ensinando a fazer isso aqui. Porque é muito chato mandar isso aqui, a pessoa às vezes se confunde e não consegue fazer. Então, vou pegar aqui, ó. Vou marcar em 8,5. Metade de 17. Se você for fazer um fundo mais largo, por exemplo, Ah, Ana, eu quero uma bolsa bem larga. Cuida porque vai ficar um monstro a bolsa. Botou 20, aí você vai marcar no 10 aqui. Aí eu falei pra vocês que eu tenho com 12 aqui, né? Por quê? Porque como eu vou virar essa peça, eu deixei margem de costura. Então, eu deixo 1 centímetro. Essa peça aqui, ela tem que finalizar em 10. Ana, mas o pé de máquina não tem 1 centímetro. Mas eu faço o tempo, porque eu nunca boto na beiradinha. Eu sempre boto um pouquinho mais, que fica exatamente 1 centímetro. Aí, gente, como tá com 12 aqui, eu tenho que botar 6 pra cada lado. Aí, a partir do meu meio aqui, eu vou botar minha régua aqui, ó. Ó. Eu vou marcar 12. Então, eu vou botar aqui, ó, 6. Vou botar no 6 ali no meinho. E vou vir aqui e vou marcar aqui, ó. No 12 e no 1. Então, eu botei no 6, marquei um do lado. E 12 do outro. Terei essas marcações aqui, ó. Vai cair a régua. Tá vendo aqui? Aqui é o meio. Aí, eu vou pegar essa minha régua de 30 centímetros. A minha de 30. Essa. Dá pra fazer com 3, Ana? Dá pra fazer com 3, Ana, gente. Mas marquei em 30. Vou vir aqui com a minha régua de 30. Primeiro, deixa eu refilar aqui, que ficou uma beiradinha a mais. Que não tem problema, porque eu já achei o meu meio. É só que ficou tortinha ali no meio, ó. E ela tem que ficar bem retinha. Na hora de eu cortar. Eu não gosto de cortar esse tipo de material com tesoura. Eu gosto de cortar com estilete. E eu cortei com tesoura de preguiça de pegar estilete. Ó. Aí, eu vou pegar essa minha marca que eu fiz da ponta aqui, ó. E vou vir aqui e vou fazer isso aqui, ó. Vocês conseguem enxergar, gente? Olha o meu estômago. Ó. Vou pegar aqui, ó. Vou marcar aqui, ó. Vou pegar aqui pra vocês verem. Ó. Tá vendo lá na ponta e aqui na minha marcação, ó. Olha, gente. Mais explicado que isso. Impossível. Impossível eu não fazer isso aqui. Ó. Marcação. Ponta da régua lá, ó. Vocês viram que deu uma afuniladinha, né? E aí, eu vou vir aqui, ó. E vou riscar isso aqui. Ó. Só não deixei essa peça pronta pra poder mostrar pra vocês isso. E a mesma coisa eu vou fazer do outro lado. Vou na minha marcação ali, em 30. E vou enviazar que nem diz o outro. Vou falar pra vocês que na época que eu comecei, se tivesse alguém que explicasse assim como eu tô explicando, eu aprendia muito mais rápido. Eu tomei tanto pau no início por causa dessas coisas, que eu fui aprendendo meio que sozinha. Porque as coisas eram muito técnicas, assim, e palavras técnicas, e a gente não sabe palavras técnicas como tá começando. Ângulo isso, ângulo aquilo, aí coloca no ângulo 75 e ângulo não sei o quê. Gente, só me ferrei. Ó. Vai ficar essa marcação aqui, ó. Tá vendo? Agora a gente corta. Então, assim, eu procuro falar exatamente. Às vezes eu falo, minha irmã disse assim pra mim. Cláudia? Meu nome é Ana Cláudia. E as da família me chamam de Cláudia. E as clientes e alunas me chamam de Ana. Cliente de cabelo, né? Cláudia, tem que cuidar teu vídeo. Ela deve tá olhando o vídeo e vai falar depois. O que tu fala? Porque tu fala, assim, essas coisas. Esse negócio aqui. Aí você risca aqui e corta aqui. Tu não fala as especificações técnicas. Tu não fala em ângulo. Tu não fala circular. Corta redondo. Não é assim. Tu tem que falar, corta circular. Gente, quem tá começando não quer nem saber disso. Quem tá começando, todo mundo sabe disso. Vai aprender com o tempo palavra técnica. Eu tenho um ano e meio, dois anos de costura. E nem sei todas as palavras técnicas. Nem me interessa também. Porque eu não vou usar a palavra pra fazer a peça. Eu vou usar o material e como fazer. Então, assim, as palavras técnicas, às vezes, confunde quem tá começando aí muito. Eu falo como iniciante aí. Que eu também sou iniciante. Porque, né? Dois anos não é nada. Tô aprendendo ainda. Com meus erros, principalmente. Então, essa coisa técnica é muito chata. Porque tu nunca vai saber as palavras técnicas no início. Tu não foi pra uma escola aprender o beabá da costura. Tu tá aprendendo no YouTube. Então, desculpa aí se eu não sou técnica. Desculpa aí, amiga. Ó, agora eu vou achar o meio dessa peça aqui, ó. Acho que o estômago tá sentindo o cheiro lá de baixo. Tá fazendo, borbulhando aqui. E vamos acelerar, né? Porque isso aqui tá muito lento. E vou achar também o meu meio lá embaixo, ó. Agora, vocês vão notar que o forro, a medida do forro, vai um pouquinho menor. Depois eu mostro a peça, tá, amor? Porque senão eu vou sair do foco aqui. Eu já sou meio lenta ainda, saindo do foco, já viu. Acabou a aula hoje. Aí eu vou pegar meu forro que tá cortado quadradinho, ó. Que ele tem, eu já digo pra vocês, ele é menor, ó. Ele é um centímetro menor, ó. De cada lado. Que é a peça de lateral. Por quê? Vocês vão entender agora. Ó. Vou achar o meinho dele também, porque é pelo meio que a gente vai unir ali, ó. E aí a gente corta o excesso da marcação que a gente fez depois. Ó. Vou vir aqui, tô meio que acelerando um pouco, porque a gente tá muito lento, já tá duas horas de aula aí, gente. Ó. E vou dar um pé de máquina aqui, ó. Aquele um centímetro que eu cortei, cortei, vocês já vão entender por que que é. Ó. Ah, bichana. Ó. 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 Sei que vai ter gente me malhando, dizendo, mas Ana, tem que aprender o certo. Depois aprende o certo, gente. Primeiro aprende a costurar, a fazer as peças. Depois vocês aprendem a parte técnica. Não adianta ser técnico e não saber fazer bolsa. Técnico não vem de bolsa, vem de máquina. Ó. Costurei e vai ficar assim, ó. Ó lá, lá a sobra que eu falei pra vocês. Agora, por que que eu botei menor o meu forro? Porque eu quero que faça isso aqui, ó. Ó. Um pouquinho de material durinho aqui, né? Deixa eu dar uma marcadinha aqui. Já vou mostrar, gente. Calma aí, se eu tô... Esticando aqui, porque senão demora muito. Ó. Até se quiser, o forro pode cortar até dois centímetros menor pra fazer isso aqui. Mas é que daí é a medida do... Vocês vão ter que aumentar a onda aí. Melhor não. Dobra só em um. A quarta é em um. A quarta é a medida que eu tô mandando lá, quer dizer. Ó. Por que que eu tô falando pra vocês fazerem isso, ó? Por isso aqui, ó. Pro forro não ficar aqui em cima. Então, quando você olha a bolsa, você não olha o forro, ó. Essa linha é uma linha de mi... Poliamida, acho que é o nome. Tá, gente? Aí faz isso e vem aqui e passa na costura de acabamento. Pra prender e segurar esse forro aqui. Tá, gente? Aí já aproveita e prende ele todinho na peça. Vou fazer por aqui, ó. Aqui eu vou sentindo a minha mão onde tá pegando a parte cortada. Então, por isso que eu tô enxergando. Na realidade, eu não estou enxergando. Eu estou sentindo a peça cortada. Bem retinho no meu material. Eita! Mesma coisa do outro lado. Isso aqui é o que deixa essa peça bem esticadinha, bonita. A pessoa que compra uma peça dessa aqui esticadinha adora. Eu tenho pavor daquelas bolsas que o forro é solto. Eita! Soltou a bicha? Não. Então, isso aqui vai deixar essa peça bem esticadinha. Como você vai botar viés... Podia fazer pra virar essa peça, mas daí o forro ia ficar todo solto. Então, eu não queria o forro solto. Mas pode fazer pra virar também, se quiser. Aí prende toda a peça, costura toda a peça e depois prende só os forros. Essa máquina é muito boa, gente. Não tem nenhuma queixa dela. Assim, pra coisas mais pesadas, eu uso a minha velhinha ali, né? A de 25. A de 25 anos. Aqui tem a idade da pessoa. Ó. Tô fazendo assim que daí eu enxergo através da luz, ó. Aonde o cor tá certinho. Ó. Perfeição no troço. Viu o troço, gente? Vocês viram que eu falo essas coisas? Perfeição no troço. A peça da semana que vem, que é essa bolsinha que eu falei pra vocês, que vai estar super na moda esse ano. Ela é feita com uma estampa. E eu vou fazer com uma estampa da Marilise. Inclusive, eu vou publicar a foto da estampa. Quem quiser entrar em contato com ela e comprar com ela, já antes da live, pra poder fazer. Ó. Tá? Olha a perfeição. Cara da riqueza. Agora vamos montar essa criatura. Então, gente. Pra montar ela, o certo seria do meio, né? Então, como eu não tenho muito tempo, eu vou meio que rapidinho aqui. Não estou sozinha, podendo desmanchar e montar a peça toda hora. Eu vou unir os meios, meio da peça com o meio do fundo. Ó. Consegue acompanhar? Deixa eu mais devagar aqui. Demoramos até agora, né? Ó, vem até aqui, ó. E dobra aqui no meu canto. Então, eu dou uma dobradinha, bem de leve aqui, porque eu quero que fique quadradinha, né? Não esquece de refilar essa peça, porque senão ela vai ficar feia. Vocês vão ver que ela dá uma funilada legal nas laterais. Eu vou fazer isso aqui só pra vocês verem uma coisa que eu vou mostrar pra vocês. Porque normalmente a peça é montada assim. Você vai lá, bota no meio com esse tipo de peça que não tem a emenda no zíper. Mas eu vou mostrar pra vocês uma coisa que vai acontecer com vocês. E isso é bem importante, porque normalmente a gente grava o que a gente sabe que dá errado. E se eu mostrar o certo, direto, vocês vão fazer errado e vai dar errado. Porque eu fiz errado. E aí depois tive que desmanchar a costura. Ó. Vocês notaram que eu achei pelo meio, né? Ó, unir tudo lá pelo meio, meio aqui, né? Você já sabe o que vai dar errado? Tem ideia, sim, o que vai dar errado? Vamos ver se vocês são espertos. Ai, meu sotaque é lindo, nem sei. Sabe que eu não percebo o sotaque que vocês falam tanto? Só sei que é uma voz de tacuara rachada. Agora, gente, eu vou mostrar pra vocês o que vai dar errado se vocês fizer pelo meio. O material que eu tô usando é sintético. Então. Ó. Vou fazer pelo meio. Prestem atenção no que que dá errado. Quando você faz uma peça pelo meio aqui, quando ela tem os lados opostos, os lados diferentes um do outro, não são simetricamente na mesma circunferência, vai acontecer isso aqui, ó. Olha lá. Aconteceu comigo, eu tive que desmanchar a peça, por isso que eu vou mostrar pra vocês, ó. Então, ó, olha aqui, ó, vocês viram que essa parte passou aqui, ó, da emenda, né? Que isso aqui tem que ficar na emenda, ou pra baixo da emenda um pouquinho, tá? Passou lá, né? Agora vocês percebam aqui, ó, que ele ficou pra baixo da emenda, tá vendo? Conseguiram perceber? Então, gente, essa bolsa especificamente não pode ser feita assim. Ela tá indo uma medida bem certinha, mas ela tá indo uma medida bem certinha pra você fazer pela lateral dela, não pelo meio. Então, vou tirar aqui rapidinho. Ai, isso aqui é tão bom, gente, a gente não se alfineta mais na vida. Eu vivo toda furada com esses alfinetes. Isso aqui não, só que isso é muito frágil, né? Qualquer coisa estraga. Então, eu vou vir aqui, ó, e vou vir aqui na minha lateral. Vou botar, descendo um pouquinho da minha emenda aqui, ó. Desce um pouquinho a emenda aqui, ó. Tá? Desci um pouquinho da minha emenda aqui, e vou ir frente com frente de um lado da bolsa. Gente, essa bolsa vai ficar muito linda. Esse tom desse material vai ficar muito lindo. Eu vou deixar o contato onde eu comprei esse material. Vocês podem estar entrando em contato. Eu vou bater foto do material, vou mostrar, vou botar na minha página, no grupo lá. Junto com os moldes, pra vocês poderem estar indo no vendedor de vocês, na cidade de vocês, e pedir. Pra quem não pode comprar em Porto Alegre. Pessoal de Porto Alegre e arredores, eu vou dar, eu vou dar, eu dou endereço em box, me chama em box que eu dou endereço. Que dá endereço nada, vocês vão ver o Facebook, é mais fácil. Hoje ainda entrei em contato com o dono lá, perguntando se ele dava pra dar o Facebook dele, né? Porque daqui a pouco, lá no congestionamento lá, ele vai querer, e o fígado? Então, assim, ó, depois que você faz pela lateral, você vai notar que ele passa um pouquinho do meio lá que você marcou, ó. É assim mesmo que tem que ficar, gente. Mas não vai, não vai lembrar dessa explicação que eu dei, Marli, porque você viu a parte errada, né? Com certeza você vai lembrar, quando você estiver fazendo essa bolsa, vai, bah, mas a Ana disse que não era pra fazer assim, porque vai ficar torto. A gente sempre lembra quando dá errado as coisas. Se fizer certo, tu não vai lembrar na segunda peça, mas se fizer errado, é certo que tu vai lembrar. É que ninguém dirige. Não sei se vocês dirigem aí, mas eu dirijo. Tu rateia, fica rateando, não, ó, falando as palavras errado. Na direção, ligando o rádio. E quando você quase bate, você nunca mais mexe no rádio na vida. É uma coisa meia básica. Ó, e agora vocês vão ver que vai ficar perfeito, tudo certinho. Olha aqui, se não ficou a cara da riqueza de certinho. Gente, pode procurar lá no Pinterest, procura lá na internet, bolsa de coração, vocês vão ver que não tem. Não essa. Tem umas bolsinhas de coração pequenininhas, mas dessa não tem. Então, assim, ó, façam e vendam, gente. Ganha dinheiro, porque isso aqui vai vender. Ó. Alfinetei tudo, vai ficar aqui, ó, abaixo um pouquinho, e aqui também fica um pouquinho abaixo lá, ó. Tá vendo? Perfeito. Vamos costurar, então, agora. Pézinho de máquina básico. Segue o arredondado da bolsa, para a peça ficar certinha. Vocês viram que quase não usei óleo aqui, né? Não precisou. Mas só quando você vai na parte do sintético, na parte, a frente do sintético, é que você precisa passar óleo. Quando você está trabalhando com o avesso dele, não precisa do óleo. E eu não troco o pé calçador, vocês viram? Vai tudo no óleo. É muito prática essa questão do óleo. Tu não te quebra costurando, é muito bom. E aí, depois, gente, a gente bota um veazinho aqui bem de boa. Esse veazinho aqui é bem tranquilo para botar de dentro, assim. Caso vai ficar um pouquinho para lá, mais para cá, o viés, procura usar o viés da cor do tecido, do material que você está usando. Que isso facilita bastante para quem está iniciando aí. Porque quem vê defeito é quem faz. Então, assim ó, se o viés ficar um pouquinho mais para lá do que para cá, gente, isso não vai mudar a perfeição da bolsa no exterior dela. Então, não deixa de fazer porque o viés ficou ruim de botar. Vai treinando, viés é treino. Eu tenho um viés que eu compro nesse mesmo lugar que eu vou botar o link aqui para vocês. Você pode comprar o viés dele lá, a barra que ele vê, é tudo de bom, vou mostrar. Ele tem preço, a única coisa chata é que ele só tem preto e branco. E aí, mas ele tem um elastano na composição dele que, quando você vai fazer essas peças curvadas, esses cantos, assim, é muito bom. Eu vou usar ele aqui, o branco. Não vou usar o material disso aqui. Vou usar o branco dele para vocês verem, terem uma ideia do que eu estou falando. Ele é muito bom. Aí, vocês podem procurar na cidade de vocês por viés para mochila, que ele é o viés de fazer mochila. Como eu disse para vocês, eu não faço na beiradinha, né? Então, sempre é um centímetro que eu uso de costura aqui. A minha margem de costura é um centímetro. Ai, que ódio. Ai, acabou a linha, ainda bem que eu vi que acabou a linha, gente. Ai, que raiva. Tá bem que eu vi que eu ia custurar toda a bolsa sem ver. O material do forro é nylon capa. O material da estrutura é nylon 600. E o material de fora é um sintético PVC sintético palinha. Só que compra na internet aí. Vou botar foto. E o mais escuro, ele é tipo um... não sei. Não sei dizer. Ele é molinho. Porque assim, a cada loja dá um nome para o material. Então, é muito complicado de saber qual é o nome real do material. Gente, essa semana eu vou ir... Se eu tiver um tempo, né? Não sei se eu vou conseguir. Mas a minha ideia é de ir em uma cidade aqui. Quem mora lá sabe o que eu vou falar agora. Uma cidade próxima aqui de Porto Alegre. Chamada Novo Hamburgo. Então, para quem não conhece, é... Antigamente era a cidade do calçado, do couro, né? Lá tem muito sintético. A Marilise teve lá. Tem muito sintético. Muito bom, bonito e barato. E aí, eu vou fazer um vídeo de lá. Mostrando os materiais e as lojas lá. Porque, olha, a gente precisa de mais opções. Porque está fraca as opções, né? Para quem não pode estar indo para 25, né? Tem que achar por aí as opções. Eu estou indo devagar, gente. Porque como eu estou no vídeo, se eu estivesse sozinha, eu faço rapidinho e... Mas aqui você tem que ir vendo como eu estou costurando e tal. A solinha não ajuda também. Mas aqui você tem que ir vendo como eu estou fazendo aqui. Aqui agora está grudando no sintético. Está no sintético, no sintético. Aqui está grudando um no outro. E aí, eu vou fazer o problema. Aqui! prendi tudo, deixa eu cortar o cantinho aqui pra não me atrapalhar, sabe, dobrinha aqui, ó, vai ficar assim, gente, ó, não dá pra fazer correndo, gente, esse tipo de coisa a gente tem que fazer devagar pra poder fazer certo, dá pra ter que tá desmanchando, isso aqui é sintético, lembra aí, já ficou, até agora aqui fica um pouquinho mais, qualquer coisa, para o vídeo e olha depois também, ó, a gente amassa, como ela tá bem estruturada, gente, tu vai ter que fazer isso aqui pra ela se ir, né, ó, pra ela voltar as bolsas, ó, mas aqui você já tem uma noção dela, ó, aí depois a gente desamassa bem ela aqui, ó, quando passa o viés disso aqui tudo fica bem retinho, ó, vai ficar assim, ó, ela tá meio amassadinha porque a gente tá virando ela, mas ela vai ficar assim, tá, agora eu vou passar toda a costura nela, mais rápido, pra gente ser mais rapidinho, deixa eu só passar aqui que ficou uma falinha aqui, na hora que eu troquei a linha ali, mexer na linha, sempre conferindo, gente, porque essa parte de trabalhar com sintético, se você ficar abrindo, tirando, quando vê, destrói a bolsa, agora vamos para o outro lado, mesma coisa, ó, vamos prender o outro lado, mesmo esquema, ó, desce um pouquinho do forro que você botou ali, ó, desce um pouquinho do forro que você colocou ali, e vai todinha a peça de onda, quando eu edito vídeo, esse tipo de parte eu tiro todinha, porque daí a pessoa não fica, não fica cansativa a aula, mas no ao vivo não tem como cortar, pra fazer essa bolsa em máquina doméstica, tu pode fazer dependendo da doméstica, né, se ela é muito fraca, não aconselho, aí você usa outro material, mas o material em si ele é bem morinho, é só usar uma agulha um pouquinho mais forte, mais grossa, né, mas ele é bem bom, não vai usar a mesma agulha que você usa no tricolino, porque não vai dar certo, vai arrebentar direto, vai quebrar direto, mas costura de boa, assim, se achar que ficou, sempre faz um teste, faz um sanduichinho e testa na sua máquina, se, sempre faz um sanduiche, por exemplo, assim, ó, vou fazer três camadas de coisa aqui, eu vou fazer três camadas pro teste, se passar ali, passa tranquilamente, se não, você pode estruturar ela com manta R1, mas daí não, pra praia vai ficar complicado, né, como eu disse, isso é questão de material, o que você vai usar de material daí, isso é que vai definir daí, se vai ser possível você fazer a peça nesse material ou não, Então, ó, vou abrir meu zíper aqui, fechei lá. Tá? Tudo fechadinho, vou costurar agora. A peça da semana que vem, ela é bem facinho também, ela vai ter zíper, vai ter peça de zíper inteira, aí eu vou deixar o link também do vídeo ensinando a fazer a peça de zíper separada, daí facilita mais também. Como eu disse, é uma peça super boa de vender aí, porque é uma bolsa tirar cola e transversar ao mesmo tempo. E aumentando ela, você pode fazer uma bolsa maior, né? Eu vou ensinar como montar ela e as medidas, vocês aumentam como vocês quiserem. Então, vamos lá. Abre ela pra você poder fazer esse cantinho depois que tá... Não, não, não. aqui nesse canto você vai até o final com a costura vem até o final aqui vem até o final aqui vocês conseguem enxergar até o final e aí eu venho e dobro ela todinha para o outro lado tá vendo aqui ela é mais afuniladinha por isso que eu estou empurrando aqui o que acontece o meu forro a minha lateral não é afunilada ela é reta ali naquela parte ali eu não fiz a afunilação dela então ela tem que encaixar ali consegue enxergar a gente ficou melhor né só ficar balançando mas também não dá para fazer tudo só não tem equipamento de filmagem próprio para a situação vai ter que ir não tem tu vai tu mesmo conseguiram ver o final ali ó melhor de visualizar né assim ó então olha lá se está tudo ok essa bolsa ficou linda vou ficar com essa aqui para mim vou dar aquela lá colorida dá para uma garota de 15 anos aí que adora um colorido olha lá dentro gente que lindo que ficou perfeito vocês não vão enxergar né louca agora vamos botar o viés eu já olhei aqui conferi se está tudo ok minha costura se não está faltando nada aqui está tudo ok bora botar o viés bom né gente se vocês estivessem numa escola num colégio aprendendo beabá não existe aula com menos tempo de 5 horas né então duas horinhas e meia de aula para fazer uma bolsa e ganhar dinheiro não é muito né agora não é mais difícil porque olha esse viés aqui olha aqui aquele chica está vendo ó vocês vão ver que fácil que é esse viés isso aqui é tudo de bom mas assim ó eu vou botar o facebook lá da loja vocês lhe mandem a mensagem lá se não responderam vocês me falem que o dono até foi viajar agora de repente ele não responde mas daí um funcionário lá responde que esse viés aqui vocês tem que comprar gente vocês tem que ter esse viés é tudo e eu não vi ninguém fazendo propaganda desse viés ele é maravilhoso não conheço ninguém que faça propaganda desse viés aí estou tentando uma parceria lá com essa loja se eu conseguir a parceria para conseguir uns cupons de desconto aí aí eu falo para vocês vamos torcer um descontinho um descontinho sempre é bom né gente ó tirei todos os fios agora vamos aplicar o viés eu vou trocar a linha esse viés é industrial quem trabalha com ele já deve conhecer cadê a minha linha vamos pegar uma linha agora para fazer o nosso viés bendito cadê a minha linha outra linha normal gente eu vou fazer com linha normal porque a peça em si já está toda presa né isso aqui é só para dar prender o viés já vi gente que cola esse viés achei muito legal não sei que cola é mas cola todinho o viés ao redor gente isso é uma dica eu vou tentar fazer uma aula um assim se eu conseguir colando eu faço uma aula para vocês verem veja cola tudo direitinho achei muito legal já vi gente que cola o pessoal acho que trabalha em indústria não deve costurar acho que deve colar 10 a 0 para agulha sem luz né a pessoa está ficando cega nem cheguei nos 33 já estou cega só agora regular aqui né esse viés você coloca ele até na máquina doméstica porque quando eu não tinha máquina industrial eu fazia na doméstica ele é muito bom muito bom eu comprei uma outra linha também bem legal gente que ela não é tão encerada vou passar a marca para vocês não sei se vocês conhecem essa aqui ó filar filari ó ela é muito boa só que não tem todas as cores ela é mais ela é mais seca ela não é tão encerada ó ó a concessão usa também aonde você acha para comprar esse viés não tem não vem a marca porque eu boto o papel fora mas vem um rolando não sei quantos metros só testar aqui se deu ok aqui claro que não deu né nunca dá nunca dá de primeira assim o ok na minha na minha linha sempre que eu insisto achar que vai dar de primeira estão pegando aqui se não der com essa linha a gente troca e bota outro aqui de poliamido mas eu não gosto de botar a viés com a de poliamido eu gosto de botar com essa aqui vamos ver se vai hum o que que tá arrebentando filha vamos pegar de poliamido que é mais fácil pra nós cuidar meu microfone que outro dia quase derrubei minha câmera vamos pegar igual a essa aí que a gente tava trabalhando não dá erro eu vou editar pra botar no youtube gente eu vou tirar porque se não fica muito longo o vídeo fica cansativo quem depois for vai pegar essas partes assim já costuradas eu vou tirar essas partes que eu fico costurando aqui falando que nem uma doida vamos ver se foi essa jack é a linha de dentro pra fora não essa essa encerada na doméstica não aconselho ó não aconselho porque ele já prendeu tudo lá embaixo porque ela vai arrebentar todo o seu carrinho da sua máquina acho que ela nem foi feita para uma doméstica essa linha aqui tem umas mais finas essa aqui é mais grossa essa branca que eu tô usando mas tem umas que são mais finas também pode facilitar na doméstica mas eu não faz teste gente eu não sou técnica não posso dizer depois estragar a máquina vocês vão vir aqui me xingar vou ser bem sincera pra vocês quem regula a minha máquina pra mim é o Alessandro meu marido começou a dar isso aqui agora no terminar o vídeo eu já digo sobe lá e dá um jeito naquela máquina que tá me irritando aí ele vem aqui e deixa ela perfeita até eu desregular tudo de novo agora foi que é tudo regulagem né tem um vídeo aí do técnico do ai como é o nome dele do Benjamin que eu vi ele ensinando como é que é o nome dela criando ideias criando ideias que eu não sei o nome dela me esqueci ele ensina a regular a máquina achei bem legal o vídeo dele ó gente aí aqui em cima vocês dobrem essa pontinha por isso que eu mandei vocês botar pra baixo lembra? pra não aparecer esse tipo de coisa aqui aqui vocês dobrem pontinha do vés pouquinho mais pra baixo do que a peça o material que você dobrou lá só ver qual é o lado que eu costuro melhor é esse tem o lado do braço da pessoa né mas essas eu sou dessas ainda tem que ter um lado ó agora vocês vão ver que se vier é tudo de maravilhoso estão vendo gente? não é tudo esse vés Estela Junqueira esse mesmo ele tem um vídeo que ele ensina a regular a Jack eu olho aquele vídeo mas não entendo nada e aí eu peço pra o Alessandro olhar ele entende e regula pra mim como eu disse eu não sou técnica eu sou aquela que diz assim essa máquina é boa essa é ruim ó que lindo que ficou esse vés vocês vão ver que maravilha que fica isso aqui acabamento fica 100% cada vez que eu faço eu vendo um projeto nos meus projetos pagos que as pessoas olham eu trabalhando com esse vés fico enlouquecida porque assim não é divulgado esse tipo de vés aí eu nunca vi ninguém divulgar é maravilhoso agora vocês vão ver eu falar direto todo mundo deveria ter acesso a esse vés eu vou falar uma coisa viés de tecido é aquele outro vés dobradinho não é de Deus vocês viram que eu fechei mais rápido o viés do que eu fechei a peça tá bom que a peça tem que estar regulando e tal aqui já tá tudo no lugar só um pouquinho gente que eu não tirei o excesso ali vai ficar muito largo calma um pouquinho não deu nada com o viés só que eu tenho que tirar ficou uma parte mais larga que o restante e ela tem que ficar toda certinha esse viés é gorgurão? não não é gorgurão não acho que não tem nada a ver com gorgurão ai gente eu não entendo isso de tecido mas eu acho que não tem nada a ver com gorgurão agora me pegaram não sei do que que ele é sei que ele é muito bom eu só lamento que aqui só tem branco e preto eu gosto de coisa colorida tinha que ter todas as cores desse viés porque o que que acontece como ele tem elastano você vai puxando ele e moldando ele como tu quer então isso facilita horrores a vida da gente porque aqueles coisas aqueles viés que não estica é uma praga olha eu falando de novo coisa horrorosa é eu acho que é viés industrial alguém aí que trabalha com ele pode dar uma dica teve uma menina que disse que trabalha com ele eu acho que ela é industrial é pra fazer mochila industrial não tem armarinho isso aqui não é em qualquer lugar que tem não é normalmente é em lojas que vendem material assim pra confecção de lá onde eu compro meu material que eu vou deixar o face deles da casa Scheng lá eles tem esse viés mas lá eles vendem material quer ver onde é que você ah lembrei de uma coisa sabe o que que acontece com esse viés eu eu acho que é o mesmo viés que eles usam na no negócio de estofamento de sofá sabe por quê? porque lá eles vendem matéria-prima pra quem faz estofamento por isso que não tem tanta ainda não tem né porque eles dizem pra mim que já vai dar jeito não tem tanta variedade de material porque é mais direcionada ao quem faz estofamento depois tem que tirar o fiozinho ele que ficou pra fora mas olha aqui se vê a gente me diz que isso aqui não é tudo de bom me fala se isso aqui não é tudo de bom olha aqui olha o acabamento disso eu vendo o projeto da mini mochila assim até já tô gravando ela tem três mini mochila que eu tô gravando vídeo de projeto pago olha se não é tudo de bom se vê a gente se isso aqui não facilita a vida da gente eu não sei o que que facilita e eu não vejo ninguém falar dessa maravilha aqui não sei se porque não conhecem ou porque não querem dividir essa maravilha eu divido tudo ele disse pra mim eu perguntei lá se ele enviava pelo correio as coisas se comprasse lá né porque ele disse que ia divulgar a loja na minha live pra ver se a gente consegue a parceria né gente pra conseguir um desconto pelo menos pras lives né não ficar tão pesado e ele disse pra mim que envia pelo correio então assim vocês podem entrar em contato com ele e pedir pelo correio eu vou mostrar como é que ele vem eu acho que eu tenho uma peça inteira ali fechada deixa eu só tirar o excesso aqui pra botar do outro lado mas eu vou botar esse viés depois né vamos acabar o vídeo de uma vez desse mesmo aqui você compra em Aracaju colorido depois eu te chamo inbox tá sim sobre o projeto os projetos pagos pra pagamento e tal tudo isso tá gente ficou assim a pontinha vai ficar assim vou ter que tirar os fios ali depois eu boto o viés do outro lado vamos virar pra acabar esse vídeo porque senão fica muito ó a Mari de Curitiba compra esse material também ó Aracaju Sergipe a Conceição aqui eu tô em Porto Alegre é de Porto Alegre e Regiões ó a Mari também compra em Curitiba gente deixa eu falar que se eu for de carro eu vou passar por Curitiba São Paulo vou fazer um tour vai ter café na casa de alguém aí porque eu vou vou daqui a Brasília de carro tiver café aí eu já paro pra tomar um café ó agora aqui pessoal das cidades aí que tem bota aí o nome das lojas pras meninas saberem e quem não achar e eles lhe entregar mandar pelo correio também na casa de sapateiro não sabia que tinha na casa de sapateiro esse viés não é um viés caro gente não é um material caro vou dizer pra vocês ele sai mais em conta que você compra aquele rolinho de 20 metros lá aquele de algodão porque como você compra um rolo eu acho que de 100 metros depois eu vou dar uma ajeitada nela a parte que já tem o viés vocês notam que já fica melhor depois que você faz esse tipo de bolsa estruturada você tem que dar uma enchida nela pra ela ficar com a forma porque ela vai ela amarrota toda o sintético acabei ai jesus acabou é eu acho que é viés industrial naná eu peço esse viés lá como industrial até porque nesse tipo de lugar só tem esse tipo de viés não tem aquele de algodão agora eu vou mostrar pra minha amiga aquela que disse né aquela lá era a minha cara pra ela me dizer se ainda é essa aqui também é a minha cara só que eu acho que agora essa cor aqui ficou a cara dela acabamos acabamos essa peça olha aqui que linda se não ficou um luxo agora a gente pode fazer um chaveirinho daqueles de tassel tassel como é que chama e pendurar pode fazer um coraçãozinho e pendurar então como é que fica as laterais vou mostrar agora pra vocês deixa eu só ajeitar ela aqui ela tá meio amole vamos pegar a almofada gente pra botar aqui dentro tirar a almofada da outra pra estruturar ela porque senão ela tá eu virei demais mas dentro ela vai ficar assim olha lá tá olha lá com o verso ela vai ficar assim com o verso tassel vamos fazer um tassel pendurar nela tem uma foto bem fina cara da riqueza então tá aqui ó ó aqui vai ficar assim ó olha lá esse espaço assim aberto porque o que que acontece como eu disse pra vocês essa bolsa eu fiz com aquele modelo de ó essa aqui ainda não tá com viés então ela não vai ficar bem certinha eu fiz com o modelo que a gente faz bolsa na máquina de braço então a máquina de braço quando você vai fazer o zíper ele é feito exatamente com esse acabamento a única diferença que não é virado você vê aqui cola as partes essa parte que a gente fez separada você cola as partes já cortadinha e aqui essa dobra aqui ela é toda virada e colada então você vem quando é aquelas bolsas estruturadas que nem a que eu fiz a Marimoselle então você vem com ela toda coladinha cola aqui e passa a costura essa maneira de fazer o zíper é exatamente como se faz aquelas bolsas estruturadas tá então tá aqui a peça vamos ver se ficou bonito no corpo nosso zíper olha que fino que ficou essa cor adorei vou ficar com ela pra mim então encomenda as gurias pode me chamar em box que eu mostro o material aí pra vocês colherem deixa eu vestir ela pra vocês verem que fina olha nem ficou mais aquele fiasco né vê que o material é tudo né a cor é tudo olha que discreta que ela ficou não ficou super né só que aqui o zíper eu não sei se eu botei errado pra lá a parte que tinha que ser pra frente mas aí detalhe depois eu arrumo mas aqui ó ficou bom né ó o tamanho legal vou mostrar o viés agora então gurias tá aqui espero que vocês tenham gostado agora eu vou falar do material ali tá aqui a nossa bolsa agora eu boto o viés essa parte da frente ela tá sem o viés então ela tá ainda meia torta mas tá aqui então dependendo do material que você fizer não fica agora amarrotou porque eu mexi muito virei ela mas também pode fazer ela um pouquinho mais estruturada se você vai fazer na industrial se por exemplo vai fazer num corvinho isso aqui vai ficar super estruturado muito mais estruturado fica lindo então como eu disse é uma bolsa que pode fazer pra praia dependendo do material pode fazer uma bolsa pro dia a dia porque ela é uma bolsa que ficou boa pra qualquer ocasião aí ó então pode fazer de boa essa bolsa aqui ó pra qualquer ocasião não só pra praia se for fazer pra praia eu uso um material mais apropriado pra jogar na areia um material mais em conta né pra não estragar aí tudo vai é do material então eu fiz essa nesse material e essa aqui eu fiz no nylon tá o nylon estruturado então então tá aqui as duas bolsas ó tá então vocês notem a diferença que ficou ó ela ficou muito mais discreta nesse tom aqui mais palha agora eu vou mostrar pra vocês o viés peraí só um pouquinho deixa eu pegar aqui que aqui gente é tudo debaixo da mesa tipo debaixo do tapete deixa eu ver se tem marca nisso ah não tem ó ele vem assim os rolos ó esse rolo tá acabando mas ele vem um rolo do tamanho ele vem um rolo quase o tamanho disso aqui tá mas pede é viés de de que o esses estofadores usam então provavelmente o estofador usa isso aqui na casa que vende coisa pra estofamento você vai encontrar se não vocês procurem aqui no facebook eu vou deixar o link aqui do facebook deles é casa sheng é em porto alegre ele falou pra mim que ele ia enviar pelo correio quem quisesse comprar então não custa perguntar lá não vou falar valores né porque é meio antiético falar valores mas gente é em conta vale a pena vocês fazem muita coisa com uma peça dessa uma peça dessa aqui ó dá pra usar ó muito tempo porque você não vai fazer só com viés né você vai desvirar da peça também então vale muito a pena e essa também essa alça também tem lá é alça de mochila ela é 3 centímetros tá você encontra lá também bem legal o preço tá gente deixa eu levantar aqui pra dar um tchau pra vocês porque ó quanto tempo de aula gente que loucura disse que ia ter duas horas de aula hoje tá gente muito obrigada por hoje uma boa noite aí até sábado sábado tem aula de natal vou postar a foto do que eu vou fazer ainda mas a princípio se eu não mudar de ideia vai ser um boneco de neve sentadinho lindo de morrer não perde a aula lá compartilha aí com as amigas e muito obrigada por hoje tchau tchau tchau